Manter ou até aumentar a massa muscular é uma coisa que, ok, do ponto de vista estética é importante e do ponto de vista a performance é importante, do ponto de vista meramente biológico é quase um luxo. O que é um vegano sensato? É um vegano que não seja fundamentalista e é um vegano que respeita as opções alimentares das outras pessoas e que não tenta evangelizar toda a gente à sua forma. Um documentário é a arte de, claro que há piores e melhores, mas um documentário, sobretudo nessa área da alimentação, de provocar o choque e tu achares que está tudo minado, que é tudo... E por isso... Game changers. Sim, e esse é um dos piores, mas depois o Seaspirous e o Cowspirous e o What the Health, ou seja, todos esses são feitos com uma determinada agenda, pronto. Aquelas imagens não foram fabricadas, elas podem existir, mas isso é... Se tu quiseres argumentar do ponto de vista ético, que já fizemos aqui este exercício, de que a instrumentalização da vida animal para proveito próprio é algo reprovável, podemos ir por aí. Agora, que todos os métodos de instrumentalização são necessariamente violentos e provocam sofrimento inegável ao animal, acho que já é um bocado mais discutível. Nós podemos ter sempre essa perspectiva romântica da alimentação, mas quer dizer, vai dizer alguém que trabalhe oito ou dez horas por dia, que tenha filhos, que depois leve trabalho para casa e pede para chegar a casa às nove da noite ou às oito da noite e ainda cozinhar e estar a fazer essas coisas todas. O mundo mudou. A motivação mais intrínseca ou mais extrínseca, se é uma coisa que parte de ti ou se vem de fora, e normalmente quem tem sempre mais resultados na perda de peso e da manutenção de peso perdido são as pessoas que, não pá, não é pelas opiniões externas, sou eu que quero mesmo mudar a minha vida. Eu aí penso sempre, pelo menos nas primeiras consultas, que é se a pessoa emagreceu, o mérito é dela, se a pessoa não emagreceu, o problema é meu e fui eu que falhei, porque se calhar... Não estás a falar com o Sportivia, posso ser sincero. Não, mas é verdade. Os treinadores não acham isso. Eu não vou na rua apanhar pessoas com excesso de peso e obesidade e trazer para a clínica. Não, elas é que... Até porque não conseguias. E se calhar... Agora já vais cancelar. Exatamente. Despeso do ponto de vista do IMC, mas não tenho excesso de massa gorda, mas eu não gostei de ouvir isso. E não tenho nem excesso de peso e obesidade, já tive quando era criança, mas não tenho e não gostei. Por isso imagina as outras pessoas que ouvem isso durante a vida toda. Pois, mas nós nunca saímos dessa. A aceitação corporal, sim. Promoção de comportamento que não é saudável... Pronto, mas qual é a linha? O que é que é promover isso? A minha pergunta é essa. É não aceitar... Quando uma comunidade especialista diz, isso não é saudável, é não aceitar que a tua influência sobre outros seres humanos, que são influenciáveis por ti precisamente, pode ter efeitos negativos na saúde daquelas pessoas. A parte difícil número 1. Quero começar... Já não, já não ponho. Aliás, ultimamente entra em posto esta parte. Para não entre logo no meio da conversa. Vai ser assim, esta conversa com o Pedro Carvalho, nutricionista. Crossfeiter. Praticante de crossfit. Anti-crossfeiter. O não crossfeiter. Exato. Ele está aqui na condição de nutricionista e cidadão. Porque não sabe onde é que vamos parar. E como cidadão, eu quero lançar-te já esta pergunta. A nutrição, ou a profissão de nutricionista, tem uma base científica bastante robusta nos dias que correm. Sim. Mas também tem, parece-me, bastante de arte. Muito. Saber lidar com os gostos, a expectativa, os hábitos humanos. Como é que se faz esse equilíbrio? Na parte clínica, sim. Porque há outras partes em que é mais... Ou seja, na investigação, na restauração. Ou seja, há muitas áreas da nutrição que não têm tanto de arte. Na parte clínica e, sobretudo, do emagrecimento. Se calhar não tanto de melhoria da performance. Sobretudo na parte clínica e de emagrecimento. Eu, quanto mais consultas dou, cada vez mais me convenço disso. Tem muito mais de arte do que propriamente de técnica. É mais importante tu saberes manipular o comportamento das pessoas em relação à alimentação do que propriamente teres uma base científica muito grande. Por isso é que existem muitas pessoas que têm sucesso na clínica. E depois isso vê-se nas redes sociais e nos outros sítios todos que depois acabam por lançar coisas que não fazem sentido nenhum porque elas são boas a lidar com pessoas. Não necessariamente boas do ponto de vista técnico, de nutrição. Conseguem ter sucesso ou um sucesso relativo porque, sei lá, se conseguirem convencer as pessoas a cumprir determinada dieta, a fazer determinado protocolo, a fazer determinada... Seja de jejum, seja de outra coisa qualquer. Por mais que aquilo não seja assim tão... Não tenha uma base científica tão forte por trás, conseguiram levar a pessoa a comer daquela forma e conseguiram convencê-la a comer daquela forma e podem ter um sucesso relativo porque emagrecer não é propriamente fácil, mas também não é muito difícil. Manter o peso perdido é uma coisa muito mais difícil. Pois é, é verdade. Não, emagrecer não é difícil muitas das vezes. É verdade. Primeiro é que tu manteres isso durante o mês, dois meses... Fazeres um ano e depois, tipo, perdi 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, ok, fixe. É ótimo, não é fácil de fazer, mas o mais importante não é o ano e depois, passado 3 meses ou 6 meses, é esse ano e depois, passado 2 anos, 3 anos, 4 anos, está como? Pois é, isso é que é complicado. As pessoas também ficam cansadas. Se for uma coisa, assim, muito restritiva e demasiado monótona, sim. E o que é que tu achas daquelas pessoas? Porque, imagina, nutricionismo e... Nutrição, nutricionismo. Nutricionismo é nutricionismo que se diz? É nutrição. É nutrição? Pronto, nutrição, para quem não sabe. Eu vejo algumas páginas de pessoas que metem, tipo, uma pessoa assim meia gordinha e depois metem daqui para aqui, 6 meses, passou 6 meses. É um dia depois? Sim. Eu nutricionismo, não sabe como saber o que é que me dizer. Isto sei, que é antes e depois. Sei, é que é isso. É isso. Só para usar a mesma... Necesitas de mesclar. Necesitas de mesclar. Mas está bem. Há uns 5 meses atrás e explicam-me uma coisa, tipo, a tabela. Ué, tu és um jornalista encarteirado. Tens que usar uma terminologia correta. É verdade, é verdade. É verdade. A mesma da pessoa com quem estás a conversar. É um abraço, exato. E muitas das vezes eles metem lá uma pessoa assim meia gordinha e passado meio ano, tipo, toda traçada. Para começar, e não metem, como é que chegaram àquele ponto? Ou seja, como é que para começar, para as pessoas que estão a ver, sabem que aquilo é verdade, que metes é que foram utilizados. Mas para isso tens de pagar. Se não, tu pagas, tu assim, podes... Mas muitas vezes... Mas se uma pessoa difere de outra. Ou seja, o meu tratamento que o Pedro me dava a mim, seguramente que era diferente do que dava ao Bessa. Entende? Eu não podia seguir a mesma linha de tratamento com o Bessa. E vamos para o tratamento nisto. Vai depender sempre muito mais de vocês do que de mim, neste caso. Ou seja, depende sempre muito mais dos hábitos da pessoa do que propriamente do nutricionista em si. E do estado em que está a pessoa. E do estado em que está a pessoa, sim, como é lógico. Mas, imagina, se tu fizeres uma abordagem sempre igual para toda a gente, tipo chapa 5, em que até já tens os planos alimentares impressos e dizes, olha, é isto. E, tipo, não mudas nada. Porque, à partida, dependendo depois, claro, que o peso diverge, a altura diverge, a prática de atividade física diverge, mas se tu fizeres um plano, sei lá, de 1.200 calorias, à partida emagreces 99% da população. Mesmo aquelas que gastem, que têm umas necessidades de 1.800 ou de 3.000, ou o que seja. Mas, uma coisa que seja ajustada à pessoa, por mais voltas que tu dizes e dizes que isto tem a ver com... Ou seja, o ajuste do plano e a individualização do plano é, sobretudo, nessa perspectiva de estilo de vida, é, pá, se tu não gostas de laticínios, eu não te vou pôr laticínios. Se tu não gostas de carnes vermelhas, eu não te vou pôr de carnes vermelhas. Se tu não gostas de peixe, eu não te vou pôr peixe. Se tu não gostas de leguminosas, eu não te vou colocar leguminosas. Se tu gostas de comer hidratos à noite, eu vou-te colocar hidratos à noite. Se tu gostas de te encharcar de álcool ao fim de semana, eu vou fazer os possíveis para que tu, durante a semana, consigas ter um crédito calórico poupado, para que depois, mesmo que te rebentes todo ao fim de semana em álcool... Está aqui a minha dívida. É verdade? Isso é inteligente. Mesmo que tu te rebentes todo ao fim de semana em álcool, mesmo assim, se calhar não vais emagrecer tão rapidamente, é verdade? Mas, olha, se eu vou beber imenso, se vou ter muitas calorias de álcool, pelo menos sem controlar o que como. É diferente eu terminar uma noite numa relote de cachorros, a comer um cachorro ou hambúrguer cheio de molhos e de batatas fritas, ou, ok, vou direto para casa, bebo muita água, ou até faço um bocadinho de proteína para contrariar um bocadinho. Faço um bocado de proteína? Como é que é isso? Não, mas é a partir de um bocadinho de proteína. Não, mas isto é um pormenor. Isto é um pormenor. A parte da proteína é um pormenor. Fala para que você não precisa se está, diz que não precisa nada. Diz, faço um bocado de proteína, chegue a casa. Não, é um pormenor. É um pormenor porque, imagina, à partida, se tu chegas a casa, sei lá, 5, 6, 7 da manhã, já não comes nada, desde o jantar da noite anterior. Tipo, 9 da noite, 10 da noite, a última coisa que tu comeste à partida pode ser dessa hora. E tu estiveste uma noite inteira acordada, ia beber, e, à partida, podes ter metido mais ou menos açúcar, porque as bebidas podem se ter... Varia um boé, né? Pronto, e tu podes misturar coisas com Coca-Cola, com Savanap e com outras coisas, e podes ter ingerido aí algum açúcar. Muito álcool, já estás sem ingerir proteína, mas isso é mesmo um pormenor, porque o mais importante é que tu, ok, bebas muita água, que é para no dia a seguir a ressaca não ser tão pesada e o teu nível de desidratação não ser tão pesado. Mas isso é mesmo um pormenor, porque depois podes fazer essas compensações. No dia seguinte, já sabes, se vais sair no sábado à noite ou na sexta-feira à noite, já podes mudar a tua alimentação no próprio dia, nos dias anteriores e nos dias seguintes, no sábado, no domingo ou na segunda, em função do estrago que tu tiveste. Uma coisa é ver copos ao final da tarde com um amigo em que bebes três, quatro cervejas, é uma coisa, outra coisa é estás à noite toda a beber o dia inteiro a beber. São contextos diferentes. Não é verdade. São contextos diferentes, exatamente. Eu sei que engordei mais ultimamente, nesta semana que passou, engordei muito mais, sinto-me mais inchado, porque andei a beber finos, como já não bebi há muitos anos, tipo durante uma semana, portanto? E se a cerveja tem imenso álcool? Não, por acaso... Ah, é imenso álcool de chupa, é imenso... Sim, mas não é isso, podes sentir-me ligeiramente inchado por causa da cerveja em si, porque também bebes mais. Se tu dizeses, olha, bebe um litro e meio de água por dia, se calhar é complicado, mas bebes um litro e meio de cerveja, se calhar, se estives a ver o futebol ou outra coisa qualquer, tipo três canecas, meio litro, não é assim tão difícil de fazer. E se sentes-te mais inchado, vais mais vezes à casa do banho porque acabas por ter. A cerveja é mais de 90% água, porque a porcentagem de álcool ali, pensa em mais ou menos artesanal, mas a porcentagem de álcool vai ser... Há muito poucas bebidas alcoólicas com menos álcool do que a cerveja. Não é verdade. Ou seja, as cidras, mas depois ali vai ter mais açúcar, mas há muito pouca coisa... Há muito pouca coisa a nível de bebidas alcoólicas e de consumo geral que tenham menos álcool do que a cerveja, por isso a cerveja é a menos má, a que engorda menos, a que tem menos álcool, porque também bebes de uma forma se calhar mais lenta do que se bebes uma bebida branca. Pelo simples facto, ali tens 200, 300 ml e numa bebida branca podes ter uma quantidade mais baixa porque a capacidade do copo é essa, mas metade é congelo. Não, estou a perceber o que estás a dizer. Então o truque é chegar ao balcão ou ao bar e pedir a bebida alcoólica com mais álcool, mas menos calórica. É tu beberes aquilo que te apetece na altura e depois fazeres, não é, dentro de algum controle, que é se andás a sair sexta à noite, sábado à noite e domingo à tarde ou domingo à noite, claro que tens que ter um bocadinho mais de controle sobre isso. Agora, se sais uma vez por semana, pá, bebes o que te apetece. Gostas mais de vodka, bebes vodka, gostas mais do whisky, bebes whisky. e, desculpa, eu disse, eu sei que vais, estás... Eu ia perguntar se achas que uma pessoa que trabalha num restaurante, num bar, num próprio bar, tem que ter o mínimo de conhecimento sobre nutrição e não nutricionismo, se os burros estão a ver isto, achas que tem que ter algum cuidado com isso ou achas que é tipo... Assim, depende um bocadinho também do local onde tu trabalhas, porque se estiveres num sítio ou num restaurante em que seja um local de refeições saudáveis, é lógico, tu convém que tenhas aí algum conhecimento. Se estiveres a trabalhar, não vou dando publicidade no Guedes ou nos Cachorrinhos do Gazelo ou noutro sítio, tipo, a pessoa vai lá para comer aquilo, a não ser que vai lá todos os dias e é problemático. Quando tu vais comer a um restaurante, não é para comer a partir da comida só. Claro que se fores o sítio onde eu almoço todos os dias em contexto de trabalho ou que até posso jantar durante a semana, é claro que convém até que existe esse cuidado. O sítio onde tu vais jantar à sexta-feira ou ao sábado onde vais almoçar ao domingo, se for uma coisa saudável e equilibrada, eu acho que para mim isso é que é normal. Eu não vou sair de casa para almoçar ao domingo para comer peito frangrelhado com arroz branco e brócolis. Eu curto tudo não nos brócolis, comer na boa. Está bem, e eu também como e se calhar, olha, hoje o meu almoço também foi arroz com peito frangrelhado, mas é um almoço de quarta-feira, não é um jantar de sexta, não é um jantar de sábado, nem é um almoço de domingo. Por isso, se tu trabalhares num sítio qualquer que sirva fritos e salgadinhos, se trabalhares no 77, não tens que saber as calorias de um rissolo, não tens que saber, não, o pessoal vai lá porque é a minha vida social. Não vou estar a comer coisas que se gostares, como é lógico, podes comer. Claro. Mas ninguém vai lá para comer uma coisa equilibrada e saudável e nem sequer é esse o objetivo. Então, a arte de nutricionista é perceber como é que vai encontrar esse equilíbrio para cada pessoa que acompanha? No meu entender, sim. Claro que tu depois tens sempre e eu entre aspas especializei-me, que não é nenhuma especialização nesse sentido, mas especializei-me em pessoas normais. Ou seja, eu ou as pessoas que tento atrair para as minhas consultas são pessoas normais, ou seja, não são aquelas pessoas que depois crias um bocadinho, já faz esse filtro, já faz essa seleção que é, ok, se eu quero fazer uma nutrição pseudo ou personalizada ou mais integrativa ou funcional ou como que lhe chamar, claro, depois também vais segmentar um bocadinho mais o teu público e já vais captar aquela malta que por diferentes razões, seja de saúde, ambientais ou o que seja, quer cortar os laticínios, quer cortar o glúten, quer cortar tudo e mais alguma coisa que já vai à procura mais aquelas coisas dos detox, dos jejuns e dessas situações todas. E em alguns contextos até pode funcionar e não há problema rigorosamente nenhum em fazer isso, mas que seja uma coisa até bem feita e de forma equilibrada. Eu quero ter, até porque essa é a minha visão da vida, porque eu, antes de ser, como eu disse inicialmente, antes de ser nutricionista, sou um cidadão. Por isso, só comecei a pensar em nutrição aos 8 anos, até aos 8 anos e continuo a pensar em muitas outras coisas e hoje só sou nutricionista porque adoro comer. Pessoal, Patreon, é disso que estamos a falar, é isso que devem subscrever, por favor, não devem, não é um imperativo moral, é uma meira sugestão, é que isso estamos fazendo aqui, sugestões várias e sugerimos que deixem like neste vídeo caso estejam a ver no YouTube, adicionem os favoritos do Spotify, sigam, recomendem amigos, e se estiverem interessados em depositar 2 ou 8 ou um valor intermédio ou inclusive a superior tipo 60 euros na nossa conta do Patreon, que o façam, por favor. Agradecidos. Quando estávamos a falar as pessoas que o atraem e eu estava a pensar que conheço-lhe o Verde. Você conhece-lhe o Verde, primo. A conversa não é? Estamos a falar de nutrição, não, nutricionismo. Deixa-me pegar na tua primeira resposta sobre aqueles métodos que têm sucesso, mas que não sucesso sustentável, que vemos a acontecer. são esses os mitos que comemos, um jogo de palavras que eu adoro, que é o título do teu primeiro livro. Eu também estou a cura. Tem os mitos que comemos e os novos mitos que comemos. O segundo e o quarto. O segundo e o quarto, tens outros dois que eu não conheço. Mas esses são os mais importantes porque também são aqueles os outros dois foram de outros temas importantes, mas que também não é aquilo que eu mais gosto de escrever. Como estavas a dizer, dos mitos que comemos... Sim, são esses os... São esse tipo de... Ah, sim. Porque tu podes fazer as coisas de uma... algo que até possa fugir um bocadinho ao padrão daquilo que é, tipo, aquilo que tu vês na roda dos alimentos e daquelas recomendações, mas com uma argumentação que seja na mesma científica. Ou seja, tu podes fazer planos que excluam laticínios porque diz, a pessoa tem intolerância a lactose, tem alergia à proteína de leite de vaca, tem questões éticas ou ambientais queira tirar os laticínios e diz, não há problema rigorosamente nenhum, não tens que dizer, nem que vi falar dos antibióticos e das hormonas e disto e daquilo e do pus que está presente no leite porque isso são coisas que não fazem sentido. Pode-se fazer planos de jejum intermitente e algo que é algo que cada vez tem mais evidência publicada e uma coisa bem feita. Ou seja, períodos de mais de 12 horas de jejum em dias consecutivos ou em dias alternados porque já existem coisas publicadas, não tens que dizer que depois o jejum vai-te fazer queimar mais gordura e porque depois os anos passados comiam de determinada forma, ou seja, tem tudo a ver com aquela argumentação que tu utilizas, que é sempre mais ou menos falaciosa, que tu utilizas para justificar essa tua perspetiva. E tu podes ser, podes tirar um plano vegetariano ou totalmente vegano ou sem carnes vermelhas, sem laticínios, sem glúten, mas dando as bases e os argumentos concretos. Não utilizando aquelas coisas que é, pronto, aquela crítica fácil e aquela coisa fácil de dizer que o junto vai desintoxicar e que vais fazer os sumos detox e aquelas coisas de vai melhorar imenso a tua imunidade e vais dar quantidades gigantescas de vitamina D, que é uma coisa que pode fazer sentido corrigir o déficit se há quantidades gigantescas também já não vai fazer sentido. Ou seja, claro que aquilo que eu estou a dizer se calhar só vai atrair, vai ser um discurso menos sexy que vai atrair aquelas pessoas ou que já estão mais dentro da área ou que estando fora da área são um bocadinho mais inteligentes, mas era isso que eu estava a dizer, que também são essas pessoas que eu quero atrair porque quanto mais pessoas cultas do ponto de vista da alimentação e não só eu tiver em consulta, isso é uma perspectiva até um bocadinho um bocadinho egoísta da minha parte, menos tempo eu vou perder em consulta a tentar mudar um bocadinho o chip delas porque elas já estão formatadas para aquilo e por isso eu até agradeço não ter essas maluquinhas e esses maluquinhos que têm essas coisas todas esotéricas sobre a alimentação na cabeça. Mas é uma mensagem mais poderosa, olha, tiras isto, este é o teu problema, este é o teu pecado, vou absolver-te deste pecado. É o teu pecado. Mas é precisamente por isso que resulta porque tu nunca vês, nunca vês, sei lá, eu por acaso... Estão o maior podcast religioso, desculpa. Quando, assim, eu por acaso até tive a felicidade durante algumas semanas, aquelas semanas pós-lançamento, sobretudo esses dois, os mitos que comemos e agora este mais recente, até conseguiram, sei lá, durante duas ou três semanas estar, tipo, no top 5 ou no top 10 ou da Bertra ou da FNAC, mas é uma coisa, tipo, passageira, ok, ele vendeu mais naquelas duas semanas, ficou ali. Mas tu depois vais ver os tops da parte de não ficção e que tem a ver com a alimentação e tu vês aquelas coisas só... E que é ficção. Um bocado isso. E que é o junho intermitente e que é o chegar novo a velho e que é a parte das hormonas e que é a parte... Ah, pronto, porque é uma ideia que vende muito mais facilmente. Porque simplifica coisas complexas e para o público geral achar que, olha, o culpado está só num alimento e está só nisto e está só naquilo e depois os médicos, isto, a indústria farmacêutica, isto, os nutricionistas, isto, e depois os loticínios e é tudo um... Conlui, é tudo uma coisa... Não existem, tipo, os nutricionistas. Pela verdade. É isso que eu ia dizer. Obrigado por te retirar acho que eu engasguei. Pela verdadeira. Exatamente, era o que eu tinha a perguntar. Assim, existem alguns, mas, felizmente, não existem, porque também nutricionista é uma profissão relativamente recente. E, por isso, se calhar ainda não existe, assim, o que quer dizer sendo recente. Sei lá, eu quando entrei em 2005 na faculdade só existia uma faculdade no país, era pública. Agora existem muitas e demasiadas até, porque depois é impossível garantir a qualidade na formação de tantas faculdades e tantas pessoas a sair das faculdades e entrar para o mercado. Mas, ao mesmo tempo, tu não tens como viste os médicos e como viste sobretudo aqui nesta parte de Covid ainda não tens. E depois também na nutrição é assim, salvo casos muito extremos, como é lógico, alimentação é alimentação. Claro que tu podes fazer muita cagada com alguns suplementos e podes ter uma perspetiva completamente distópica daquilo que seria o ideal, mas tu a nível de saúde muito dificilmente consegues colocar alguém num risco sério de vida só com mudanças na alimentação. Tipo a dieta paleo. Diz que acordaste 5 da manhã e cansar 3 abalixos. Sim, não, mas é difícil lá vai. É difícil que tu conseguiste. censo dos anos passados quando na altura... Foi o que impediu o Pedro de se juntar a CrossFit durante uns anos, fica a saber. Porque fizeste isso? Era a fixação de uma parte da comunidade CrossFit com o paleo. É verdade. Mas isso aí era comer o mesmo alimentação que comiam os nossos anos passados. Supostamente. Porque com os teus anos passados não tinhas abacates e não tinhas bacon e não tinhas... Quer dizer, tinhas bacon, tinhas porco já. Tinhas porco, sim. Mas há toda uma série de falácias até do ponto de vista... Mas vivias a água da torneira porque não podes ver a água da torneira. Tens que ir ao rio ver a água. Sim, não, mas não havia o mínimo... Quer dizer, e na altura também... E essa é uma área que eu já não sou especialista, mas na altura até existiram uma série de até talks de antropólogos e de pessoas a falar que naquela altura não existiam os alimentos que existem agora. Não existiam bananas, não existiam... Ou seja, os legumes eram completamente diferentes, as frutas eram completamente diferentes porque isso foi tudo feito a partir de uma determinada sequência evolutiva que tu foste modificando também do ponto de vista genético e não só determinadas sementes para originarem alguns alimentos que tu hoje conheces como a cenoura, como o tomate, como grande parte dos alimentos que nós conhecemos agora que na altura pura e simplesmente não existiam. E tu na altura comias o que conseguias comer. Eu acho que isso até é um bocado a preparação cultural. Nós, em 2022, esperamos o modo de vida daquelas pessoas que sofriam muito para poderem comer um bocado. Só que na altura ainda não havia a portuguesa cultural em 2012 e por isso... Mas ainda há pessoas agora a fazerem essa dieta. Sim, mas em 2012 foi o pico. Depois também aquilo cansa, não é? Sim, e lá está aí... Foi o pico e tu agora tens felizmente pessoas sobretudo os atletas de CrossFit a enxercar em sinhidratos e em açúcar e em suplementos que até têm tipo um índice glicêmico muito superior ao do açúcar para melhorarem a performance e é fantástico. Aliás, até houve uma prova de CrossFit que já não sei onde é que foi já foi para em 2018 com um dos patrocínios foi na altura em que a Mimosa lançou aquele leito com mais proteína aquele leito escotado com mais proteína estava lá um insuflável gigante da Mimosa nessa prova porque foi ao ar livre já não sei em que sítio é que foi a patrocinar essa prova ou seja os laticínios era tipo o bicho de papão na altura do do paleo e depois tu passado algum tempo tens e agora a malta completamente e muito por culpa dos nutricionistas e bem porque são ótimos alimentos tipo sempre a mandar os iogurtes e perproteicos e leitos proteicos e os skis e os claros e os ioprós tudo a esvaziarem as prateleiras do supermercado a levarem isso para casa mas isso é uma evolução positiva porque é que são ótimos alimentos? pá porque hidratam aqueles chamados quase não é uma coisa que agora se utiliza muito mas continua a fazer todo sentido que é quase os 3 R's da recuperação desportiva que é reidratar recuperar o glicogênio muscular ou seja os hidratos estão dentro do músculo e reparar a proteína também que acabas pelas micro lesões que acabam por existir sempre e sobretudo no crossfit ou seja ou noutras modalidades onde existe até um dano muscular um bocadinho maior do que se estives a fazer zumba ou pilates ou hidroginástica ou outras coisas que sendo atividade física não é propriamente treinado por assim dizer e esses alimentos têm uma quantidade de açúcar que não é muito elevada pode ter mais ou menos dependendo das opções que tomas conseguem ter ali uma boa quantidade de proteína entre 15 a 30 gramas dependendo das marcas que escolhes são sólidos são líquidos têm cálcio a proteína de alta qualidade porque a proteína de melhor qualidade quer se queira quer não mesmo que a proteína vegetal seja possa ser parecida dependendo das quantidades que se come mas pelo perfil de aminoácidos pela digestibilidade da proteína de melhor qualidade que existe se é uma questão factual é a proteína láctea seja a caseína seja a proteína de soro a whey proteína láctea especificamente mais a whey mais a proteína de soro mas a caseína também mas mais a whey porque acaba por ter uma quantidade seja melhor do que do bife é inclusivamente melhor do que do bife é inclusivamente melhor do que do ovo não é que as diferenças sejam muito grandes mas pronto mas é uma coisa uma diferença pequenina e mesmo agora com os suplementos de proteína vegetal tu consegues ter uma resposta parecida desde que aumentes ligeiramente a quantidade é uma coisa prática ok eu ali tenho às vezes antes tu podias fazer ok mas eu para chegar a 20 gramas de proteína ou 25 gramas de proteína com leite acolatado ou com leite normal tenho quase que beber meio litro de leite ou tenho que beber tipo uma quantidade ou a mesma quantidade praticamente de iogurte e depois tenho que estar a levar com muito mais hidratos por isso eu para chegar a 20 gramas de proteína com leite tenho que estar a levar com 35 gramas mais ou menos de hidratos e esses iogurte ou leite proteico já tem uma relação quase de um para um ou até um bocadinho menos de hidratos do que proteína para quem até está a tentar controlar um bocadinho mais a quantidade de calorias e o peso tem uma proporção muito mais favorável então importa responder à pergunta do Castro eu não percebo nada que eu disse mas acho que nada do que disseste nada o que é que é proteína proteína o que é que é proteína o que é para que é que serve e falaste aí de uma coisa que a maior parte das pessoas poderão não perceber que é o dano muscular sim o dano muscular é aquilo que imagina tu estás destreinado já não vais ao ginásio há imenso tempo vais fazer um treino ou olha nem precisa ir ao ginásio e tu vais correr e passado 24 48 horas porque depois o pico aí desse dano muscular é mais ou menos pronta dessa altura pode não ser logo no dia a seguir mas sobretudo dois dias a seguir tu estás completamente cheio de duas musculares é queimbra não é necessariamente queimbra as queimbras são uma coisa diferente ali é mesmo o dano muscular é aquilo que tu sentes que é treinei pernas estou a descer as escadas a me estar a gostar um bocadinho tu já sentiste isso fiz abdominais estou-me a rir contrai um bocadinho aqui a zona abdominal fiz braço ou peito ou costas estou-me assim a virar quero vestir uma camisa quero vestir um casaco estou completamente despalmado basicamente isso são os sintomas de dano muscular porque tu acabas por promover muito o dano dessas células musculares e isso faz bem? é uma resposta normal ao treino para tu aumentares a massa muscular não é que tenha que existir sempre esse dano muscular mas o facto de teres essas duas muito potenciadas é bom e é mau por um lado é bom porque quer dizer que tu treinaste por outro lado é mau porque quer dizer que estás completamente descondicionado é pois porque imagina treino em excesso arrebenta uma pessoa toda sim mas para desenvolveres musculatura precisa de haver um dano porque a proteína é que vai reparar esse dano e faz a crescer a figura porque a proteína é importante para muitas outras coisas quer dizer todo o teu corpo é composto as enzimas proteínas transporto cabelo ou seja todo o teu corpo é composto por proteínas e por isso podes comer cabelo para ficar grosso? não necessariamente mas em último caso tem aminoácidos é verdade o que quer dizer não pensava que já estávamos a acabar não estava a dizer tipo por isso manter ou até aumentar a massa muscular é uma coisa que ok do ponto de vista estética é importante e do ponto de vista a performance é importante do ponto de vista meramente biológico é quase um luxo porque tu precisas de muitas outras proteínas aliás de toda a proteína que tu ingeres depende também de um bocado da quantidade mas numa ingestão normal só 10% é que é destinada a síntese de massa muscular porque o resto é quase castrado ou armazenado para outras fontes mais básicas por isso é que tu estás muito tempo sem treinar ou estás num déficit proteico o teu músculo é o teu maior armazém de proteína precisa-se de proteína para as funções vitais e para essas nunca pode faltar vais buscar ao músculo da mesma forma que o cálcio precisa-se de cálcio para funções vitais para contração muscular etc vais buscar ao esqueleto depois aquilo que se nota é que estás a ingerir menos cálcio estás a fazer menos treino de força ficas com menos massa muscular ficas com a massa óssea mais habilitada pronto mas para as funções básicas proteína e cálcio tem sempre que existir mesmo que seja à custa do teu músculo e do teu esqueleto tenho uma pergunta para ti eu vou às perguntas difíceis que eu já vi que o Chico não as quer fazer vegans eu acho que tu não gostas eu não sei porquê não gostas muito de vegans gosto de vegans goenja não não gosto de vegans não gosto de vegans sensatos e que não sejam o que é um vegan sensato? é um vegan que não seja fundamentalista e é um vegan que respeita as opções alimentares das outras pessoas ok e que não tenta evangelizar toda a gente à sua forma de comer sim estou por ser mas por exemplo a nível de saúde existe quase aquela coisa tipo pirâmide da superioridade moral e depois no topo da pirâmide estão tipo ciclistas crossfiters e eu não curto nada ciclistas nem crossfiters e só não dizes vegans por razões de segurança pessoal mas por exemplo eu acho que eu acho não tenho que achar nada aqui o que é que tu achas de estás a por exemplo teoricamente ser vegan é o modo de vida mais saudável tendo em conta as comidas que nós tipo fast food frango da guia claro mas isso depende sempre da tua base de comparação como é lógico claro mas se podes ter um vegan a massa folhada é vegan no açúcar é todo vegan no açúcar é da origem animal grande parte das gorduras são da origem vegetal sim isso é verdade mas se tu fizesse um vegan que pá faz uma alimentação equilibrada com muita força de legumes com e que consiga fazer uma boa complementariedade proteica perfeito se fizesse um vegan que come coisas com nata de soja com massa folhada quiches com isto e aquilo tens ali uns legumezinhos mas depois anda tudo ali coisas fritas e doces ou pães de banana que aquilo é só hidratos e muita gordura e tu podes ter uma alimentação perfeitamente desequilibrada mesmo sendo vegan claro sendo vegan a única coisa que quer dizer é ok eu não como produtos de origem animal não quer dizer rigorosamente mais nada tu podes ser vegan e comer na mesma muito pouca fruta e legumes e comer mal e comer mal comer mac todos os dias que existem por exemplo é verdade e tu podes comer por exemplo podes comer eu acho que como bastante bem tendo em conta o geral da população tipo com comida caseira a maior parte das vezes mas será que isso também quer dizer se for encharcado em manteiga não não o caseiro tal como o vegan só quer dizer olha o vegan só quer dizer que eu não compro proteína animal e o caseiro só quer dizer que é feito em casa não é isso que eu posso comer quando eu digo caseiro é isso porque isso é nossa senhora é tudo queimado claro mas isso tu podes comer o azeite é caseiro não sei o que pronto e se eu comer coisas cheias de gordura pronto é isso mas lá está mas o facto de ser caseiro a fruta é caseira ok mas o facto de ser caseiro não quer dizer em primeiro lugar não quer dizer que nutricionalmente até seja melhor pode ser sensorialmente melhor que é ok eu gosto mais de comer um frango caseiro de um frango de aviário pronto mas isso eu gosto mais do aguiário eu adoro o frango de aviário e não gosto o caseiro o caseiro cheira mesmo é um cheiro esquisito quando tem criado no campo não dê-me aquele cheiro de hormonas gosto desse gosto desse tu falas muito em relação ao frango e às vezes aos ovos e a partes dos laticínios que é a quantidade de hormonas que tem que é mísera e que depois acaba por ser na sua grande totalidade inativada no teu fígado a seguir a comer é uma coisa completamente ínfima perante a tua própria produção hormonal e no caso as mulheres então que tomem a pílula é uma coisa que nem sequer é a comparação possível e por isso o efeito das hormonas que existem na alimentação e que já são muito reduzidas por si sobretudo até na União Europeia porque existe uma legislação muito mais apertada nisso do que até noutros países mas independentemente disso é lá está é daquelas coisas que também pode ser como eu estava a dizer ainda há bocadinho que é mais para assustar do que outra coisa ou seja neste caso uma grande paladina do veganismo não pode tomar a pílula em termos dessa superioridade moral não pode 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 tomar a pílula agora depois não pode estar a dizer ah mas eu não como não me digas que não me digas a paladina não pode 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 deve se que é contra a redução populacional vamos às perguntas não por acaso sou porque era uma boa forma por acaso sou porque sou a favor da redução populacional porque era uma forma de termos um planeta um bocadinho mais sustentável eu também acho que a gente é a favor da redução em determinadas zonas em determinadas zonas que tem que ir à vida rapaz não te consigo responder a isso e muito menos em Portugal que já tem aqui qual de nós nesta sala que já tem aqui uma uma pirâmide demográfica acho que não estou a dizer nenhuma asneira completamente deficiente claro mas sei lá estou agora completamente fora de pé não sei se na China em alguns países na China ainda a Nigéria são os países como é lógico como é lógico não tipo sim a Nigéria sim e tem muita muitas pessoas as famílias têm imensas pessoas mas a Nigéria tem 170 milhões de habitantes sim mas tem muita gente mas está um país em crescimento gigantesco sim mas não tem milhares de milhões eu sei mas é um país desculpa eu lembro-me da Nigéria estou a ser racista por amor de Deus eu estou a ouvir isso porque vi um documentário sobre isso que as pessoas lá têm imensos filhos porque não existem onda obra opa foda-se olha 206 milhões de pessoas porque não não têm condições para não têm condições para ou seja métricos contraceptivos lá não existem as pessoas lá têm e muitos deles não queriam ter tantos porque não é é impossível claro mas gostam de foder e bem mão de obra disseste mão de obra isso é um argumento histórico historicamente as populações cresciam muito porque as famílias precisavam de mão de obra é verdade que a minha abó teve 18 filhos e era tudo para o campo pronto e nem piavam o meu pai retomando ou procurando conclusão só para fechar aquela parte claro que podem tomar a pílula e devem se for por indicação médica como é lógico agora depois não podem utilizar alguns argumentos porque o problema não é escolhas alimentares de cada um é tu depois ser coerente seres coerente com a tua argumentação ok concordo vou-te só dizer isto por exemplo e eu tipo imagina eu não bebo leite mas como produtos que têm leite pronto bolos e assim tipo o cheesecake oh mas eu deixei de beber leite pá porque vi documentários é que é extremamente agressivo ou seja eu deixei de beber leite que era uma coisa que eu gostava leite de escondido eu adorava leite de escondido tipo aquele localzinho estás a ver era rico mas como húngaros como se um tivesse a terminar é isso imagina eu não deixei de comer produtos que têm leite mas isso é válido claro que é válido é assim olha podes ir ali a vila de Conde e vais lá visitar aquelas explorações leiteiras e vês se é exatamente igual àquilo que fez nos documentários é tipo é tipo aquele filme o documentário é a arte claro que há piores e melhores mas o documentário sobretudo nessa área da alimentação de provocar o choque e tu achares que está tudo minado que é tudo e por isso game changers sim esse é um dos piores mas depois o Seaspirous e o Cospirous e o What the Health são feitos com uma determinada agenda pronto aquelas imagens não foram fabricadas elas podem existir mas isso é e a realidade norte-americana certamente que também é diferente daquela que tu tens cá também tem que produzir muito mais por isso é verdade mas imagina tu podes fazer e até já existiram coisas aqui tu podes visitar imagina que tu estás a fazer este documentário e vais visitar 20 matadores ou vais acompanhas às aí nas inspeções e vais visitar 20 cozinhas de restaurantes pronto e depois aquilo que faz é os 10 melhores não vês os 7 ou 8 que estão mais ou menos não vês e metes no documentário só os 10% piores eu estou por estar a dizer é tudo manipulado mas ou seja imagina eu vou vê-lo de conta como tu disseste por começar mas não vou deixar ver tudo olha a mim deixaram deixaram? deixaram já viste aquele filme de Seth Rogen com o James Franco? não a entrevista a entrevista eles vão lá à Coreia do Norte está bem mas as mostram que querem mostrar sim a agros é igual à Coreia do Norte tem esse poder não é isso mas as pessoas mostram mas é uma coisa da mesma maneira que se pode manipular da parte do documentarista também se pode manipular da parte da visita é isso que eu estou a dizer logicamente que sim mas há muitos mas isso é uma coisa porque nós eu sou de Matozinhos e não não nasci num mundo rural mas tipo é Matozinhos não é Nova Iorque não é? por isso mas nasci completamente alienado daquilo que é a parte do campo e até porque mesmo a nível familiar nunca nunca fui muito por aí mas mesmo assim tive essa curiosidade na altura em que andava muito a investigar sobre isso de seguir até agricultores porque há páginas de agricultores no Facebook e no Instagram que eles mostram literalmente como é que fazem as coisas e para desmistificar um bocadinho aquilo que é a ideia generalizada que está tudo cheio de hormonas e que está tudo cheio de químicos e que não tens uma vaca doente ministras o antibiótico respeitas o intervalo que tens que respeitar só para dar um exemplo imagina os produtores de leite estão completamente podes falar da indústria do leite dos Estados Unidos se calhar é uma coisa mais poderosa o que é que é a indústria do leite em Portugal grande parte grande parte grande parte dos agricultores que estão completamente falidos e a ter primeir manifestações contra as grandes cadeias para lhes pagarem tipo mais um cêntimo ou dois por litro de leite para eles conseguirem sobreviver e depois tem os camiões que vão às várias explorações e que depois o leite é sempre testado e se tu tivesse um resíduo mínimo de antibiótico todo o leite dessa exploração é rejeitado e o das outras ou seja tu para além de ficar sem receber isso ainda tens que pagar aos outros produtores essa situação o que para muitos deles que já estão sempre com a corda na garganta é uma coisa por isso ninguém arrisca esse tipo de situação tem estudos da DECO que é uma coisa completamente independente eu não estou a falar de mas estou a dar esse exemplo que é que é tu muitas vezes falar não é no teu caso mas as pessoas muitas vezes falarem sem terem às vezes a mínima noção da realidade e esse é um dos exemplos podia falar da parte das hormonas e dos antibióticos mas eu nem estava a falar da parte das hormonas estava a falar da parte ok isso pode ser ou seja em alguns sítios isso pode acontecer e ser em excesso e fazer mal ao animal etc etc estou a falar da parte das violações às vaquinhas para elas para deserem leite pronto todo esse processo que no Call Spiracy acho que foi no Call Spiracy não sei mostram isso muito visível como é que elas fazem isso eu assumo a minha ignorância eu não sei como é que as vacas depois são inseminadas para eu nunca ouvi aquilo era muito artificial pronto mas isso no Call Spiracy atenção eu não estou a dizer 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 não estou a dizer não é regra porque eu não faço a mínima ideia eu também não faço a ideia mas isto até entrou-a muito num tema que nós às vezes falamos que é sobre o documentário e lá está então espera tu achas que a vaca vai conhecer o boi vão jantar fora há uma massagem há um clima sexy fazem um amor sai vitíolo se tu quiseres argumentar do ponto de vista ético que já fizemos aqui este exercício de que a instrumentalização da vida animal para proveito próprio é algo reprovável podemos ir por aí agora que todos os métodos de instrumentalização são necessariamente violentos e provocam sofrimento inegável ao animal acho que já é um bocado mais discutível e basear no cherry picking do documentário na seleção de testemunhos e realidades que eu não estou a dizer que é inválido porque existe e deve ser contraposto para generalizar para toda a realidade então podemos ir ao argumento do touro dói ao touro levar com aquelas merdas dói mas como é que tu sabes há muita gente diz que não dói é verdade Pedro já ouvi-te dizer que há pessoas que dizem que levar com os touros não sentem muito aquilo não dói muito mas há uma coisa que é tua morte e eu mais uma vez estou a falar nessa parte em concreto com desconhecimento de causa estou no matadouro e eu não me acredito que tu espetes numa vaca estou a falar nas touradas estou a fazer o paralismo estou no matadouro não vais espetar uma bandarilha e depois esperas que ele esteja ali mais meia hora ou uma hora em sofrimento e depois a segunda ou a terceira é uma morte muito mais rápida tu podes dizer que é mais ou menos cruel acho que é mais rápida tu és uma zebra e estás na selva vem um leão atrás de ti achas que é uma morte santa que não é dolorosa achas que na selva esse tipo de mortes não acontece não é isso estou a dizer é que o touro está ali e obviamente que depois tem um processo ir para lá estou completamente contra as touradas atenção só estou a dizer é que e eu quero acreditar que no matadouro é uma morte muito mais rápida e muito menos agoniente do que tu tens ali um touro que está a sangrar durante meia hora ou uma hora numa arena eu por acaso não concordo só por motivo de por exemplo um porco se tiver dois meses três meses por exemplo aquela semana que eles estão lá antes de ir entrar no matador onde vem ouvem os porcos a morrer os porcos os porcos têm estresse os animais têm estresse tudo aquilo ali eu não sei o que é que é preferível estar assim uma semana a sofrer e ouvir outros porcos a chiarem todos ou pá ou estás a... estás a ver argumentos válidos a questão do estresse e etc atenção eu estou aqui a falar e como carne e adoro-me a carne mas ouve uma coisa mas eu mas tu gostares mas tu gostares de comer carne e não seres vegan não quer dizer que estejas a favor dos maus-tratos animais há um muito intermédio mas é muito difícil por exemplo é muito difícil estar a dizer isto e ao mesmo tempo pá se me levarem agora tipo a a um good burger estás a ver e eu mando vir logo um grande hambúrguerzinho estás a ver e eu ou seja é difícil ou vamos vou ali a madureiras e mando vir um pitinho estás a ver pá é difícil eu também ok eu sei que isto acontece pá mas sabe-me bem mas tu isso eu era contra o abuso animal porque aqueles frangos não é tipo têm uma média de vida de 40 dias pá eu sei eu nunca é difícil é fácil eu desassociar-me disso e comer na mesma percebes por isso eu já sou contra mas ao mesmo tempo também gosto de comer é fácil desassociar-te disso é difícil desassociar-te daquela que é que é a tua dieta que é o teu regime alimentar desde sempre e que é culturalmente muito mais acessível tu já fizeste um bocado desse esforço de redução correto? correto muitíssimo e sabes o quão difícil é? é impossível não dá para mim e a questão do moralismo é essa é a imposição e fala aqui uma pessoa que já foi vegan à semana mas depois ao fim de semana vim até convosco e lá está era uma jabardice e entroncando aí eu sentia-me bastante melhor a nível físico e partos mentais mas isso pode nessa altura sim mas isso mas esse é outro argumento falacioso que as pessoas dizem desde que deixei de comer a carne senti-me muito melhor ou desde que deixei de comer animais eu comi-me muito melhor depois tens que analisar o que é que passaste a comer então muitas das vezes e isso foi muito muito aquilo que no Game of Nations já passou também muito essa mensagem que é eu não fiquei melhor porque deixei uma coisa é que comeste tipo carnes vermelhas antes do jogo e essas coisas pronto que me faziam lá mas eu não fiquei melhor também depende da base porque se eu estivesse a comer uma quantidade gigantesca de carne vermelha todos os dias logicamente que isso também não é uma coisa saudável e enchidos e fritos e coisas do género mas tu podes te sentir muito melhor porque passaste a comer tu tiras a carne do prato tens de colocar lá outras coisas a substituir e tu sentes-te melhor porque passaste a comer mais leguminosas passaste a comer mais legumes mais fruta passaste a ter um trânsito intestinal muito melhor passaste a ingerir muito mais fibra muito mais vitaminas ou seja muito mais antioxidantes sentes-te muito melhor mas mais pelo que passaste a comer do que propriamente por aquilo que deixaste de comer também depende um bocadinho porque se tu comeres o estado do teu peso 100 gramas 125 150 gramas de carne ou peixe ou ovos quer o almoço quer o jantar e evitares na mesma carnes vermelhas alguma grande quantidade de gordura e fritos e coisas com demasiado sal e enchidos e ao mesmo tempo colocares fruta e legumes em boas quantidades tu sentes-te bem na mesma e não deixaste e não tivesse que cortar a carne na totalidade mas podes fazê-lo porque para mim o argumento ambiental é muito mais forte do que propriamente o de saúde porque mais cedo ou mais tarde essas carências se tu não suplementares se não fizeres aí alguma complementaridade proteica essas carências tu vais apresentá-las mais cedo ou mais tarde por isso o argumento ambiental é muito mais importante do que aquele meramente nutricional ou de saúde na globalidade mas eu acho que isto é a minha opinião não sei se queres falar sim, mas diz não, não é isso acho que as pessoas ou seja alguém que queira mudar a sua alimentação eu acho que ok, é muito giro nós dizermos ai, eu estou a mudar por uma questão ambiental por exemplo é giro mas eu acho que é mais resulta melhor é quando é pessoal e depois passa a ser para uma causa qualquer quando alguém quer mudar por ela própria e não vou mudar por causa de isto imagina eu sei que isto é só a minha opinião para mim é mais fácil mudar por mim do que mudar por alguma causa só se essa causa tiver muito impacto em mim mas aí já estou a mudar por mim também porque é uma questão íntima isso relaciona-se com o que eu ia dizer que era a segunda parte daquela frase que é eu tinha eu tinha uma alimentação muito mais ponderada nesse período pensava dentro de mão o que ia comer comia muito mais legumes eu como bastante bastante legumes mas comia muito mais legumes em particular e eu até um esclarecimento criativo e afastava-me do chamado do alimento processado o que é que é para ti o alimento processado o que é que é na visão é tal como não me indica um alimento que teve algum processamento não quer dizer que seja mais ou menos saudável hummus é um alimento processado é bom é grão de bico tem limão tem outros condimentos é um alimento processado é saudável há opções com mais e menos gordura e azeite há opções com mais e menos gordura mas há coisas processadas que são perfeitamente saudáveis suplementos proteicos são processados e qual é a diferença de uma coisa processada para uma coisa não processada para um alimento processado ou para um alimento não processado depende do tipo de processamento que tu estás a falar quer dizer muitas vezes por uma questão de conveniência que é tu preferes comprar se calhar uma lata ou um frasco de feijão ou de grão já demolhado seja para comer ou compras o feijão e depois tens que demolhar nós podemos ter sempre essa perspectiva romântica da alimentação mas quer dizer vai dizer alguém que trabalhe oito ou dez horas por dia que tenha filhos que depois leva trabalho para casa e pede para chegar a casa às nove da noite ou às oito da noite e ainda cozinhar e estar a fazer essas coisas todas o mundo mudou e tu já não consegues ter a vida se calhar que tinham os teus avós em que se calhar a tua avó trabalhava e a tua avó ficava em casa a tomar a fazer as lidas da casa e que o trabalho dela neste caso a função dela era quase ter a comida pronta e neste caso seja o homem ou a mulher ambos trabalham que é o normal e por isso ninguém tem condições para ter sistematicamente ou para ir fazer um take away todos os dias ou para teres empregado em casa a cozinhar não por isso essas opções os processados são opções de uma conveniência ótima e por isso os alimentos processados há processados bons e há processados maus as batatas fritas são um alimento processado são maus são mas tu podes ter as batatas pré-congeladas e já fritas e depois metes numa airfryer e aquilo não adiciona gordura nenhuma e é toda uma série quer pelo aparelho em si quer pelo alimento processado e que é uma coisa ótima porque tu podes comer batatas fritas em casa com o mínimo de gordura e isso estou a dizer isso e outros alimentos até já já com uma pré-fritura e reduz substancialmente a quantidade de gordura que colocas lá e por isso é melhor é melhor te fazer teres essas opções de do queijo já fatiado do fiambre do presunto já fatiado que tem todos algum grau de processamento e que tu chegas a casa de muitas refeições até já pré-congeladas nós há uns anos pré-congeladas eram lasanhas era pizzas e pouco mais ou aqueles pratos tipo arroz de pátio bacalhau com não sei o que que era tudo muito gordo e tu hoje em dia tens dentro de opções seja em supermercados em marcas de suplementos de coisas que metes 7 ou 8 minutos no microondas e aquilo é bom quer a nível de sabor quer de ponto de vista nutricional e é muito melhor isso do que tu fazes um Uber Eats ou um globo de fast food e uma coisa completamente e sai de carne no final do mês e sai de mais caro ainda no final do mês por isso essa demonização dos processados as barras por exemplo tu podes ter uma barra com bagas gós e sementes de sésamo com aquele cacau e nibs de não sei o que e tu tens ali uma barra que tem para 300 calorias cheia de açúcar cheia de gordura e que também é processada mas que tem aparenta ser uma coisa daquelas raw bar e que tem aquelas coisas todas e que é uma quantidade gigantesca de açúcar e gordura e depois tem as barras proteicas que depois tem polioides são coisas que assustam muitas pessoas e tem os adoçantes e tem a proteína em pó e tem ali uma série de coisas e que tem muito pouco açúcar são altamente saciantes tem uma grande quantidade de proteína pouco calóricas se é melhor do que comer ou beber um daqueles iogurros proteicos não mas sei lá para viagens para situações em que tu não podes andar com um desses snacks atrás são coisas altamente convenientes e positivas e é melhor tu comeres isso do que parares numa confeitaria e pedires um coração um panique ou um lanche ou uma coisa do género aquilo que eu me referia com o processamento era mais por exemplo na questão dos hidratos da substituição da eu não como muita batata mas em particular da massa pelo arroz e evitar farinha farinha no geral isso estava correto gostaria as diferenças não é as diferenças não é a base da massa é o trigo também dessas fontes de hidratos de carbono objetivamente a batata até aquela que é melhor em primeiro lugar porque claro que isso é muito subjetivo e não há assim tantos trabalhos mas pronto a batata em si até um outro artigo que diz que ok para a mesma quantidade tu consegues ficar mais saciado com a batata do que propriamente com o arroz ou com a massa nutricionalmente não é que existam grandes diferenças mas e depois depende muito se estás a falar do arroz basmati arroz integral ou da batata com casca ou sem casca e da massa integral ou normal pronto depois há assim diferenças indícios glicémicos mas simplificando um bocadinho a conversa a batata em si e sobretudo a batata doce até tem uma vantagem que é do ponto de vista nutricional tem muito mais quantidades de vitamina C que os outros e sobretudo a batata doce até tem muito mais quantidades de vitamina A para além de ser uma coisa um bocadinho mais saciante qual é o outro ponto também um bocadinho mais gastronómico é a batata é uma coisa sempre muito mais seca e por isso obriga-te a colocar sempre um bocadinho mais de gordura na confeção porque podes comer arroz simples ou o esparguete cozido claro que se aquilo tiveram refogado ou se for salteado com um bocadinho de azeite ou com um queijo ralado por cima o que por cima sabe sempre melhor mas se tu comes arroz normal ou com uma quantidade mínima de azeite ou se comes uma massa que também não só cozida aquilo até passa e se tu comes batata assada tem sempre muita gordura cozida a tendência é sempre meter ali um bocadinho de azeite em cima por aí de batata metes manteiga ou outra coisa qualquer para ligar ali um bocadinho porque senão não fica bom e o único problema da batata é que tendencialmente pode ter sempre mais gordura a acompanhar mas olhando só para a quantidade de hidratos de carbono e de fibra e depois de toda a lista de vitaminas e minerais a batata em si até acaba por ser das opções mais equilibradas Ok e massa arroz é tudo muito idêntico ou seja não há assim ou seja o facto de se moer o cereal e já é uma meio do processo da massa sim tu podes ter lá está tu podes ter o arroz integral que é melhor tu podes ter a batata com casca que é melhor e tu podes ter a massa integral que também é melhor mas isso são mesmo pormenores ou seja porque não há assim se tu tiveres alguém com mais alguma obstipação ou com alguma necessidade de aumentar a fibra uma das coisas muito mais simples é olha em vez de comer arroz massa e batata as tuas fontes de hidratos de carbono da refeição podem ser o grão ou feijão ou a lentilha ou a própria ervilha que acabam por ter uma quantidade de fibra muito maior ou podes fazer alguns cereais com mais farelo de trigo tipo albrano ou flocos de aveia ou acrescentar outras fontes de fibra na tua alimentação que é ok para resolver este problema específico não tenho que andar a mudar muito a minha vida o problema específico é a prisão de ventre é a prisão de ventre não só mas sim e esse é aquilo que se nota mais sim mas não tens que mudar muito a tua alimentação e fazeres porque depois há pessoas que gostam mais outras que gostam menos aquilo demora mais tempo a cozer também ou seja e às vezes a quantidade de fibra que tu aumentas não vale todo esse investimento nem é por ser mais caro é mesmo estás a comer uma coisa diferente a comprar uma coisa diferente se trocas se comeres pão se tocares um pão branco por um pão com um bocadinho mais fibra mas mesmo assim tu consegues com pequeninas coisas acrescentar muito mais fibra na tua alimentação porque assim tu podes comprar farelo de trigo ou podes comprar outras fibras especificamente e juntar juntas a um iogurte podes juntar à própria sopa e aí estás a juntar quase fibra em estado puro e resolves o problema de uma forma muito mais simples do que estares a mudar em demasia a alimentação da pessoa e fala-me de alimentação a nível de saúde mental o que é que isso implica porque eu acho que as duas coisas muitas das vezes até podem andar de uma andada não sei se tu tens parcerias com alguns psicólogos ou seja o que for porque eu acho cada vez acho mais que uma boa alimentação muitas das vezes está ligada com uma boa saúde mental e vice-versa ou seja uma pessoa que não esteja muito bem de cabeça pode alimentar-se sim logicamente é um tema muito mais complexo e que depois a saúde mental também abrange muitas outras coisas sim e pode ser que era a causa que era a consequência pode ter uma pessoa que seja que sofre de um problema normalmente normalmente é sempre muito mais casos extremos se é se peso a obesidade ou também algumas perturbações de comportamento alimentar e por isso aí tanto a alimentação pode estar na origem mas normalmente é mais a consequência de outros problemas de saúde mental e aí em casos de perturbações de comportamento alimentar a questão do psicólogo até nessas situações até é muito mais importante o psicólogo barra psiquiatra do que o próprio nutricionista até porque normalmente são casos em que o conhecimento das pessoas sobre a alimentação não vou dizer que é superior ao do nutricionista mas é um grau de conhecimento e de obsessão com a leitura dos rótulos e todas essas situações quer dizer eu não vou dizer nada àquela pessoa do ponto de vista meramente técnico que ela já não saiba e por isso é um trabalho que tem que ser muito mais feito por psicólogo do que propriamente pelo nutricionista e em questões também de excesso peso e obesidade porque tu podes ter pessoas com um peso a mais que seja meramente por alguns lejos ou por alguma situação da vida mudanças profissionais ou porque foi mãe e não tem tanto a ver com episódios de compulsão alimentar e episódios de binge eating e de coisas que de quê? de compulsão alimentar ou seja de eu começo a comer um determinado alimento e não consigo de todo parar o que é que disseste binge eating? binge eating que no fundo é compulsão alimentar é um gajo que eu vi um comentário de um bacana que já faleceu entretanto que desde os 13 anos só comia mac and cheese eu não aprendo a dizer mac and cheese é o melhor do meu não mas só comia mac and cheese todos os dias mac and cheese nutricionalmente é super alimento mas é em situ eu com uma lógica em clínica privada nunca apanho esses casos assim gravíssimos que normalmente são sempre direcionados mais para o hospital e por isso são sempre casos um bocadinho mais suaves do ponto de vista da gravidade e nada que necessite de internamentos e por isso o meu conhecimento sobre essas situações também não é assim relativamente reduzido mas lá está mas nessas situações ou em casos extremos como esses quer dizer o papel do nutricionista é uma coisa relativamente reduzida e que pode vir só a posteriori daquilo que eu acompanhamento em primeiro lugar quer por psicologia quer por psiquiatria agora podes dizer claro que depois a nível social mental de questões mais de alguns nutrientes da parte da depressão da parte da bipolaridade falar ali dos omega 3 que podem ajudar um bocadinho ok mas isso são peanuts por isso nem é nem é uma área com a qual eu lido particularmente de perto são peanuts em que sentido? não tem relevância populacional tem alguma relevância tem alguma relevância mas se calhar não tem a importância que alguns fármacos acabam por ter e pronto estamos a falar e melhores vezes são coisas que dizem ok esta ingestão de determinados alimentos ou determinados suplementos pode reduzir em x% o risco de mas é sempre uma relação muito porque se nós conseguíssemos tratar a depressão com omega 3 era fantástico mas porquê que tu achas que há tanta gente interessada em alimentar-se melhor qual é tipo o fundamental será para parecer melhor fisicamente em primeiro lugar isso não é uma questão má claro que não é má podes tipo quero ficar mais pessoas mas isso tem a ver apesar de nós termos sentido se calhar aqui de acordo com os últimos dados a coisa estagnou relativamente do ponto de vista da prevalência de excesso de peso de obesidade mas isso é ok as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que comem podemos assumir isso não é que isso seja a dar um grande resultado ou melhor está a dar um resultado porque pelo menos pode estar a haver uma estagnação desses valores mas ao mesmo tempo tu tens pessoas mais preocupadas com isso é verdade e as redes sociais de uma certa forma também contribuem para isso mas porque há sempre uma promoção da imagem muito maior e essa questão que estavas a falar grande parte das pessoas depende muito da idade depende de outras complicações de saúde há pessoas que procuram emagrecer porque eventualmente já tiveram um susto ou alguém na família ou um episódio de cancro que até pode ter sido resolvido mas que a pessoa ficou assustada ou um infarto ou um AVC que felizmente pode ter deixado mais ou menos sequelas mas a pessoa já ficou ali mais assustada ou ali uma situação mais complicada que aquilo foi assim uma coisa mesmo ok eu tenho que mudar a minha vida a partir de agora outras delas que é a grande maioria é por questões estéticas ok claro que depois já fui fazer análise tenho colesterol ou triglicerídeos ou o meu médico assustou-me claro pronto mas às vezes não está a acontecer nada se tu não sentires é muito mais ou por questões estéticas ou por questões mesmo de bem-estar que é roupa já não me serve eu já me estou cansar a subir escadas eu já estou a sentir algumas diferenças no meu corpo que não sentia há algum tempo atrás mas até é melhor que essa motivação seja intrínseca que é eu quero perder peso por mim ou ganhar ou ganhar também mas ou seja eu quero mudar a minha alimentação eu quero mudar o meu estilo de vida mas sou eu que quero não é porque estou a ser ou porque o meu marido ou a minha mulher disse-me isto ou o meu namorado ou a minha namorada disse-me isto ou o meu médico disse-me isto ou a minha empresa dá um prémio que agora pode acontecer ou um prémio para quem perder mais peso ou é um concurso há empresas a fazer isso às vezes existem essas incentivos por assim dizer para quase como se for um é mesmo isso é um incentivo para que a pessoa consiga perder algum peso porque isso também tem muito a ver com questões de absentismo laboral com questões da performance cognitiva com o próprio bem-estar da própria pessoa não quer dizer que sejam muitas mas pronto isto são aquelas coisas que é quase aqueles inquéritos que tu fazes e depois relacionas as fontes da motivação se é uma motivação mais intrínseca ou mais extrínseca se é uma coisa que parte de ti ou se vem de fora e normalmente quem tem sempre mais resultados na perda de peso e da manutenção do peso perdido são as pessoas que não não é pelas opiniões externas sou eu que quero mesmo mudar a minha vida porque se for e tu vês muito isso eu dou muito esse exemplo nas aulas que é agora pode estar a mudar um bocadinho mas que é a consulta no ginásio que é grande parte dos ginásios aquilo que tinha era a consulta de nutrição fazia parte da mensalidade para que depois se conseguisse comprar a mensalidade de ginásio como consulta de nutrição e ser isento de diva pagavas 30 euros de mensalidade para ser metade de ginásio metade de nutrição convinha que fosse uma consulta para justificares metade da tua mensalidade ser por causa disso e grande parte das pessoas eu também na altura que isso aconteceu também dava muitas consultas em ginásio e aquilo que acontecia era o quê? as pessoas iam porque a consulta era gratuita e depois sentavam-se lá e diziam olha pá a consulta é gratuita qual é o grau de sucesso ou probabilidade de sucesso que uma pessoa dessas tem de fazer melhorar alguma coisa na alimentação ela está lá quase de género olha quase que vim aqui tipo picar o ponto porque a consulta é gratuita eu vim aqui quase sentava eu sentia muito isso que é ok sentei-me agora eu vou-lhe dar uma oportunidade assim que está desse lado de me emagrecer ou de mudar alguma coisa na minha alimentação porque eu por mim até acho que nem preciso mudar grande coisa que é totalmente diferente quando és tu que procuras aquele profissional em concreto e pagas tu o valor da consulta é que uma lógica a probabilidade de sucesso é muito maior quando é a própria pessoa a fazer a procurar uma lógica Qual é que é a perspectiva de ontológica aí da profissão de nutricionista ou seja quando as pessoas te procuram obviamente que dás o teu melhor dentro das tuas competências para atingir os resultados a que se propõem mas depois sentes que o que o processo está a ser complicado vamos colocar isto a par de outros profissionais de saúde falámos da saúde mental por exemplo tendo em conta a importância da saúde mental para muitas pessoas vemos um esforço extra e que vai além da responsabilidade profissional da parte de profissionais de saúde como é que tu particularmente encaras esse esse esforço imagina que o acompanhamento não está a fazer sentido porque a pessoa não estará a cumprir qual é que é o teu se fazes o extra mile em que medida é que faz em que medida é que é possível é uma pergunta muito repuscada mas surgiu-me agora enquanto falavas mas resumindo estás a dizer o que é que eu faço quando os resultados não estão a aparecer ou sim por exemplo qual é o teu grau de dedicação pessoal ao paciente ah que bonito não mas é uma pergunta interessante é assim eu aí tenho quase aquela perspectiva de até terminar a fase como é lógico porque aí a pessoa depois tem que ser sempre um bocadinho mais assertiva mas tem aquela perspectiva quase de muitos treinadores que é de várias modalidades que é ok quando a equipa ganha o mérito é dos jogadores quando a equipa perde o mérito é do treinador eu aí penso sempre pelo menos nas primeiras consultas que é se a pessoa emagreceu o mérito é dela se a pessoa não emagreceu o problema é meu e foi eu que falhei não estás a falar para a Sportivia podes ser sincero os treinadores não acham isso podem achar ou não mas eu por isso é que eu estou a dizer que é eventualmente da primeira para a segunda consulta ou da segunda para a terceira que é se ela não conseguir emagrecer com aquilo sim há sempre a hipótese e normalmente é isso que muitas vezes acontece que é o plano que eu fiz e eu achei que na altura podia ser mas isso também às vezes acontece se a pessoa não é sincera na primeira consulta a forma como eu prescrevo os planos alimentares é a partir do momento em que ela me diz o que já come diariamente a que horas nos locais e eu tento fazer uma coisa que mude o mínimo possível a rotina da pessoa agora se tu tens alguém mas isso depois é logo algo é quase ali uma linha vermelha uma bandeira vermelha para ok esta pessoa à partida ainda não está propriamente preparada normalmente é sempre em caso de emagrecimento ainda não está propriamente preparada para emagrecer engordar é fácil que é claro que é ela não foi sincera naquilo que disse porque ela com medo se calhar da minha reação negativa já criou ali uma narrativa naquilo que é ali uma uma coisa muito uma fábula naquilo que come diariamente em que não é aquilo que ela faz na realidade e diz olha faço panquecas ou pequeno almoço e depois faço e estou aquilo mas para que as pessoas te mentem no sentido em que há pessoas que até nem têm noção Cássio ah desculpa tu não tens noção que estás a mentir imagina imagina tu vais ao dentista e tu vais dizer ah mas eu tenho lavado os dentes todos os dias tenho aqui esta carie mas ela apareceu ah eu não digo o parque é para me tirar a carie óbvio mas nem todas as pessoas mas nem todas as pessoas pensam assim não é isso te foda-se o que é o que é tirei mais dentes na minha vida que caries não é isso mas por exemplo eu se tiver imagina eu passo agora eu passo a ser teu paciente estás a ver passo a pagar isto na verdade é uma intervention para tu me das consolas mano se eu houver um mês que eu não seguir o plano sim o dinheiro que eu estou a investir imagina que o meu objetivo é emagrecer 10 quilos sim sem me esforçar muito é possível sim se eu num mês tipo andar a comer merda é o meu dinheiro que eu estou a pagar eu vou te dizer olha comi merda este mês mas tu achas todas as pessoas que fazem isso que as pessoas não gostam de dinheiro não gostam de dinheiro delas que vai ficar de castigo o Pedro vai dizer olha o mês de telemóvel não são racionais mas se as pessoas fossem todas iguais e pensassem todas da mesma forma o mais normal é aliás olha isso é logo e eu consigo logo perceber logo numa primeira consulta quais são as pessoas que a partir de nés que vão aparecer à segunda quais são as pessoas que podem ou não aparecer e podem e lá está é sempre muito mais na questão do emagrecimento e podem perder mais ou menos peso de acordo com aquilo que é postura delas na própria consulta já foste tipo tough love tipo aquela pessoa ou seja para cada paciente como tu disseste no início tu tens é uma espécie de manipulação que estás a fazer com a pessoa claro imagina há pessoas que se calhar funcionam melhor com festinhas nas costas e outras que mais agressivo já tiveres que ser assim mais agressivo para alguém tipo é assim agressivo agressivo não mas já tive de ser mais ou menos assertivo para algumas pessoas porque no sentido de lhes dizer que é por mais que e era o que eu estava dizendo a bocado quando tu vês ali com muitos argumentos pois mas é a idade mas é o metabolismo mas é a tiroide mas é não sei o que mas eu até treino mas eu não como nada mas não emagreço ou seja tu sabes porque depois pensas numa perspectiva mais fisiológica que assim a gordura não cai do céu e claro que tu podes ter metabolismo ligeiramente mais rápido ligeiramente mais lento mas essa questão do emagrecimento vai depender sempre de um balanço calórico e da própria pessoa não estar muitas das vezes ciente daquilo que pode ser sei lá pequeninas coisas que faz durante a semana algumas coisas que faz até durante o fim de semana é sempre uma estratégia que resulta muito bem que eu não gosto de utilizar sempre por sistema mas em alguns casos tem que ser que é ok então vamos fazer registros semanais ou de às vezes basta uma semana que é nem sequer tem de se colocar ali nos MyFitnessPal nem essas coisas todas é um registro basta às vezes fotográfico ou colocar no telemóvel que a pessoa ou fotografar ou escrever tudo aquilo que come desde que se levanta até que se deita isso normalmente resulta não é porque ela depois de passar algum tempo vai à consulta e me mostra aquilo é porque ela à meio do processo realmente apercebe-se das coisas que está a comer e dos extras que está a fazer porque ignora isso e por isso ela automaticamente uma coisa é olha, mas eu hoje foi um punhado de frutos secos hoje foi um bocadinho de escolato hoje foi ali um risol hoje foi não sei o quê foi não sei o que mais mas tu depois passado duas semanas de um mês quando vais à consulta só diz ah, mas eu cumpri o plano não, estou a perceber mas não há mal nenhum em que isso aconteça agora, tu não podes é achar que eu estou a fazer tudo direitinho e que depois não estou a ter resultados tens que ter essa honestidade como tu estavas a dizer no teu caso mas há pessoas que às vezes é mesmo uma questão inconscientemente fazem isso e depois não se lembram eu vou dar este exemplo eu gosto muito do Ronaldo o fenómeno o meu jogador favorito aos tempos confio e ele há uns tempos atrás disse-se que porque ele está ele está gordinho ele está gordo está mesmo gordo está gordinho e ele disse e ele disse e acho que já não é dois pois, e ele disse no programa e ele disse no programa que foi um podcast que é um podcast brasileiro não é outro brasileiro que sofreu de tiroides dos 27 anos que sofreu de tiroides e eu tipo foda-se é fredido por isso é que estás assim mais chave e depois eu sigo no Instagram e o gajo mete todos os dias fotos de grandes tainadas não sabe e eu fico a pensar se calhar a tiroides influencia pode engordar mais rápido mas oh bro tu comes todos os dias meio vitelo regado em queipirinha e até isso é muito bem é muito bem mas foda-se a partir daquilo que tu fazes quer dizer tu não tens pessoas não diagnosticadas a nível porque alguém que diga isso ah mas eu tenho hipotiroidismo a partir daquilo é porque já alguém o diagnosticou e se já alguém o diagnosticou a partir daquilo já está medicado e se já está medicado já está parcialmente ou totalmente corrigido não é por isso tu não podes usar isso sempre como uma justificação para eu por acaso eu por acaso eu já falámos aqui eu pá eu tenho um problema muito grande sobretudo no dia em dia como tu disseste e bem porque tu falaste há bocado com ou seja as redes sociais fazem com que as pessoas também deixem queiram-se alimentar melhor concordo acho bem acho que a saúde é importante e se tu te sentes mal muda a tua vida como a Adriana calcanhou-te disse foi ela ou não foi? não sei não sei qual é a referência é a Adriana calcanhou-se mas por exemplo existe também o outro lado da moeda que são pessoas que levam um modo de vida extremamente pá há um youtuber que é um como é que ele se chama que faz sabe quem é que é um gajo mesmo gordo que faz mukbang mukbang estás a ver mukbang mukbang que é comem comem tipo 10 mil calorias numa refeição uma coisa assim ridícula e ganham dinheiro com isso e esse gajo até era magro e agora está a morrer basicamente e esse modo de vida também essa quase romantização que há algumas pessoas que fazem da obesidade que é exatamente como a anorexia mas a anorexia acho que é menos vista mas pelo menos acho que nunca vi ninguém a se não é romantizado só é romantizado na moda supermodelo sim mas hoje em dia até menos que antigamente sim sim continua como vimos pá essa romantização também lá está eu não sei se tu apanhas algo ou já se apanhas pessoas assim que tentam puxar para cima já escrevi um artigo para o público sobre isso e acho que todas essas pessoas já automaticamente já me cancelaram que pensava um bocadinho ao contrário disso temos aqui um problemático olha e tu vai que vai ficar problemático porque imagina eu tens de tratar uma coisa é tu teres um estigma muito grande e um preconceito muito grande contra as pessoas e isso eu até já conheci também alguns médicos que o tinham e coisas que também me deixam chocado que é eu quando apanho alguém com excesso de peso mas sobretudo obesidade a primeira coisa que digo depois de fazer a avaliação do peso dos perímetros todos de ver qual é a quantidade de massa gorda que tem etc é o peso de hoje a mim não me interessa minimamente podem ser mais 10 menos 10 mais 15 menos 15 não me interessa minimamente interessa-me o que é que ele vai ser a partir de agora tudo o que está para trás eu não quero saber como é lógico porque interessa-me saber o que é que levou até se chegar àquele ponto mas não vou minimamente julgar o porquê da pessoa naquele momento estar com aquele peso e nem sequer por minha iniciativa e isso é uma coisa que normalmente acontece que é a minha expectativa até porque eu já sei como é que as coisas funcionam a minha expectativa de perda de peso normalmente nesses casos é sempre muito inferior à expectativa que a própria pessoa tem porque para mim sempre porque eu sei que ela nunca vai conseguir perder o peso que quer e se ela perder metade do peso que eu gostava de perder eu já fico todo satisfeito mas porquê achas que as pessoas nunca vão perder vamos imaginar porque por um lado fisiologicamente é muito difícil e porque alguém que chegou àquele peso tem um comportamento alimentar por mais que nós consigamos até melhorar mas vamos imaginar que alguém sei lá eu gostava de perder 40 quilos dito pela pessoa da minha parte se ela perder 20 eu já fico mais satisfeito digo-lhe até para gerir expectativas como é lógico até porque há um determinado valor claro que isso depois não pode ter a ver mais com menos ali do índice de massa corporal ou do perímetro da cintura que é ok e eu gostava de perder até x porque até este valor é uma questão de saúde ponto e não está sujeito à apreciação de cada pessoa a partir daqui já é uma questão mais estética e se depois a pessoa quiser ficar mais gordinha ou menos se quer baixar mais 5 centímetros na cintura se quer perder ainda 5 quilos a mais ok já depende dela se ela quiser se sentir melhor com o seu corpo assim está perfeito eu só me preocupo em baixar até aquele primeiro momento em que do ponto de vista de saúde para eu diminuir os meus níveis de inflamação para diminuir os meus níveis de colesterol de triglicerídeos etc aquilo já é um valor que mesmo que seja bem acima daquilo que seria entre aspas o peso ideal que é um conceito no meu entender não existe ou pelo menos classificado de acordo com aquilo que é o IMC a relação entre o peso e a altura eu preocupo-me em que essa perda de peso exista até ao ponto mínimo por assim dizer que é ok a partir daqui já é estético mas tu não achas que por exemplo eu estou por certos a dizer concordo em absoluto mas tu não achas que por exemplo a comunicação que às vezes é feita por acaso acho que nunca vi nada se calhar esteja a ler alguma coisa tua mas não associei mas às vezes alguma comunicação que é feita sobretudo para pessoas que sofrem que são obesas é uma comunicação muitas das vezes agressiva percebes o que eu estou a dizer tu dizeres porque assim mano eu já disse aqui mais que não estou a ser goleofóbico nenhum se eu disser que uma pessoa que pede 130 quilos ou tem ou tem 2 metros e 10 é tipo o Undertaker é tipo um atleta como é que chama aquele bacana nós ainda falamos há uns dias atrás Brock Lesnar tipo um gajo assim que pede 120 quilos mas é um atleta senão não é saudável percebes sim sim mas isso é mas isso a pessoa se sentir bem assim mano toma cagar não interessa não sendo saudável ela tem todo o direito a estar assim só não tem direito a dizer que aquilo é saudável mas é isso tipo eu fumo eu sei que não é saudável o que eu faço eu não vou dizer isto é saudável mas há muitas coisas eu fiquei a conhecer um bocadinho esse mas não conhecia depois desse artigo que na altura fez assim depois também tive assim algumas mensagens e tal e e porém até com alguns perfis que lá está ainda eu quando escrevi o artigo nem conhecia esse campo de pessoas a minha obesidade é política e eu sou quase estou a fazer isto de propósito contra as convenções e aceitação corporal e dessas coisas todas e depois acaba por ter e eu na altura desconhecia que acaba por ter muitos seguidores por ser assim ou seja a razão do meu following todo é eu ter eu nem sequer eu quando escrevi aquele artigo foi por uma altura uma capa da Cosmopolitan a dizer this is healthy e tu tens ali uma pessoa nitidamente com excesso de peso por acaso era mulher mas podia ser homem a fazer tipo uma pose meio de yoga meio uma coisa assim a dizer this is healthy e não é claro que depois qual é o limite que tu pões é o IMC de 30 é o perímetro da cintura de 85 de 100 mas já interpretaste isso mas dizer eu até só fiz porque saiu na altura e a Cosmopolitan já tinha feito com uma modelo pela size que é tem completamente todo o direito eu até acho que é importante porque na altura foi essa capa e depois apareceu outra mulher com vitíligo que também estava na capa e outra mulher numa cadeira de roda estava na capa ou seja em vez de ser a capa normal de uma modelo colocou pessoas diferentes perfeitamente de acordo ter depois aquela coisinha ali a dizer this is healthy não não é saudável sim mas já pensaste que pode ser mas lá dizia só isto é saudável não é? mas pensaste ou seja tu leves do teu ponto de vista do ponto de vista do nutricionista sim mas aquilo pode abrir várias interpretações pode tu podes interpretar tudo o que tu quiseres agora a saúde tem uma definição saúde é saúde física e saúde mental cristalizada pois exatamente aquilo ok saúde mental do género ok aceitante é sim mas por exemplo não sei eu estou para o teu lado é verdade mas pode ser várias interpretações tu leves uma coisa e se isso for especificamente ao peso ok não é saudável está acima do peso vai ter complicações de saúde ou pode ter complicações de saúde não é sabe mas pode ser pode abrir pode abrir outro tipo de interpretações sim mas mas é ali mas a questão é mas imagina eu sou um fumador social fumo só quando sai à noite e não faz é porque é é nunca o faço sózinho nunca o faço sózinho dá sempre com o jarro das cinzas numa bola mas é uma coisa eu não digo eu não digo perante esse tipo de comportamentos não digo olha pá não os promovo a dizer olha isto é saudável não da mesma forma que também sou muito aliás como nós falamos no início sou muito liberal até nas recomendações que faço no consumo de álcool mas eu não digo olha pá mas eu entupir-me em cerveja todos os fins de semana é uma coisa saudável não o digo agora aquilo que eu tento fazer é perante pessoas que podes ter um discurso muito moralista e paternalista em relação a isso mas as pessoas à partida não vão mudar agora tu podes dizer olha se calhar se tu gostas de encher a cara todos os fins de semana ou fim de semana sim fim de semana não se calhar em vez de ser sexta e sábado tenta que seja só um dia se calhar em vez de começar às quatro da tarde começa um bocadinho mais tarde se calhar se tu já fazes isso tenta que durante a semana não bebas álcool às refeições para minimizar a tua exposição ou seja não tem que ser tudo oito ou oitenta ou branco ou preto ou seja tens ali uma margem que consegues manipular um bocadinho aquele comportamento não sei se vocês se lembram mas tu estiveste com a Adel que a Adel emagreceu muito sim emagreceu para 30 quilos estou a dizer bem à toa mas emagreceu para 20 quilos eu lembro-me quando ela por isso é que também quando o Chico disse tu dias de vir cá foi uma das coisas que eu me lembrei porque eu lembro-me que ela foi atacada atacada vamos pôr assim aspas sim algumas pessoas no twitter pronto mas são pessoas não deixam de ser pessoas claro para não estarmos a ver uma roupa organizada e muito vocal essa é que é a verdadeira questão parece sempre mais amplificada sim estavam de certa forma a serem muito passivo-agressivos por ela porque obviamente que era uma ou seja era uma pessoa gordinha que tinha um mediatismo muito grande e não era quase que era a cara de muitas pessoas que estavam mas associámos sempre que era uma coisa que sempre me irritou muito ou seja tinhas uma pessoa independentemente de ser homem ou mulher tu associas sempre por gordinho e a gordinha aquela pessoa engraçada tipo é uma espécie de está ali uma pessoa nunca viste aquela expressão gordinho fazendo gordices que é tipo caiu ou está a fazer alguma coisa é verdade não tu sempre associaste isso que é um estigma um bocado estúpido é e tu tiveste e tu tens e já tiveste humoristas que eram gordos a ficar magros e parece que perderam a piada porque as pessoas já não associavam não estou a dizer nenhuma tanga e a Adele era uma mulher que era gordinha mas era visto ou seja tinha um certo era um ícone para as pessoas que se identificavam não era só tipo uma gordinha que tinha piada estás a perceber era muito mais que isso e lá está e as pessoas como vivem atomizadas tomaram isso pessoalmente como ofensa tu abandonaste-nos tu eras uma referência eu não acho a questão a questão de aceitar o próprio corpo e debilidades e aquilo que não gostamos é importantíssima propagar isso como propagar até é mais o comportamento acho que é o comportamento como algo aceitável acho que não sim mas é difícil porque por exemplo é difícil não é aceitável desculpa como algo que deve ser replicado eu também eu também agora mas é difícil porque assim eu eu aceito eu concordo assim para baixo qualquer pessoa que esteja a dar a entender com uma prática que não é saudável que é saudável seja qual é essa seja qual for a prática nunca ouvi isto aquela do filósofo um homem sem barriga é um homem sem história sempre disse isso sempre o dizer mas por exemplo os Rolling Stones onde tem barriga e eu acho que eles é muito tempo os Rolling Stones estou dando um exemplo umas diferentes falsas nasais foi o primeiro que me apareceu na cabeça por exemplo exato não mas por exemplo eu eu também às vezes penso e muitas pessoas às vezes são agressivas eu sou muito e são muito agressivas na abordagem que têm porque também já sofreram muito algumas merdas que nós não fazemos ideia ou seja e aí eu também penso isto é desnecessário para mim mas eu percebo ou seja eu percebo não é que vem essa indignação toda que estás a tentar passar é errado é mas também é aquela merda tipo as coisas não são só para ti Branco sim mas por isso é que eu estou a dizer que uma coisa é tu tu tens que aceitar e principalmente para quem trabalha na área tens que aceitar por completo o estado da pessoa o estado em que ela chegou até ti e tentar mudar até porque eu não vou na rua apanhar pessoas com excesso de obesidade e trazer para a clínica não até porque não conseguias e se calhar agora já vai ser cancelado exatamente piada inofensiva mas imagina não podes tipo não podes encarar se aquela pessoa com uma consulta e especificamente comigo podia ter escolhido outra pessoa é porque olha a partida confia e normalmente tem-se pessoas muito dificilmente quando perguntas olha quantos se nutricionistas é que já foi e eu muito dificilmente serei o primeiro espero ser o último porque é sinal que a coisa resultou mas muito dificilmente serei o primeiro por que te diz isso? porque imagina imagina que uma pessoa pá é a mesma coisa que um psicólogo estás a ver? as pessoas dizem eu só procuro um psicólogo eu sei que é diferente não sei que é a mesma coisa mas eu só procuro um psicólogo quando estou mal quando se calhar devia ser uma prática comum as pessoas andarem no psicólogo para estar para se ah tipo falar com uma pessoa não é que se está a falar com uma pessoa claro não mas é totalmente diferente eu quando digo espero ser o último quer dizer porque se ela eventualmente tiver de recorrer a outro é porque a partida comigo foi mais uma hipótese falhada mais uma tentativa falhada de perda de peso é só por isso mas imagina uma pessoa se calhar também depende da carteira das pessoas porque paga-se não é? sim as coisas não são de borla mas na tua vida inteira tu tens fases que andas assim assado ou seja tens uma pessoa que te diga bro olha o Ronaldo o Ronaldo quando acabar de jogar futebol de certeza vai continuar a ter nutricionistas acho eu não sei mas qual é que é o argumento para a pessoa normal o pessoal está a dizer as pessoas chegam com determinado objetivo à consulta dele ele espera ser o último porque significa que as pessoas atingiram os objetivos e são capazes de os manter se depois quiserem tornar atletas de elite também podem consultar o Pedro que tem competências não sabe sim mas nem era mas nem era por isso é e estou ali e para voltar aquilo que estávamos a falar ali atrás que é tu tens que aceitar a pessoa como ela é porque lá está se ela marcou consulta contigo é porque acredita que tu és capaz de resolver finalmente ou de ajudar a resolver como é lógico as questões dela ou dele em relação à alimentação e se tu tiveres desde logo uma uma atitude completamente preconceituosa e até com expressões faciais e de ficares assim um bocadinho mais surpreendido com aqueles valores é meio caminho andado para a coisa que está mal porque tu muitas das vezes quem está do lado cá tem de se colocar naquela posição eu até estava lá com ele agora ao jantar imagina eu durante a pandemia aumentei mais ou menos 8 quilos não foi tudo em massa gorda até foi de certa forma propositado para que tipo se eu quisesse como é lógico não tinha engordado tanto mas eu fiz propositadamente para que aquilo acontecesse e também com o objetivo de performance e depois na minha própria clínica com pessoas que trabalham lá tive pessoas a dizer a passar-me assim a mão ai doutor Pedro está mais gordinho na minha própria clínica pessoas que trabalham comigo e eu aceitando que aquilo foi na brincadeira mas ao mesmo tempo disse foda-se nem define então se não o cumpre mesmo não disse não mas fiquei assim do género mas qual é a moral desta pessoa e por acaso até foi uma pessoa que também tinha peso a mais mas nem era essa a questão olha exatamente a mesma situação que aconteceu com ele mas qual é tipo a moral desta pessoa para me dizer a mim ainda por cima sabe que pessoas falei está mais gordinho não sei o que porque não estava-se na cara tipo mas nem era fotógrafo pessoal não era nada deste último livro tipo eu estou com o cabelo aquela fotografia foi tirada tipo no pior momento do último confinamento tipo eu não não cortei o cabelo tipo estava mais gordo na altura ou seja aquela a pior foto possível para estar ali no livro sabes que os artistas pinta esse teu look não mas eu nem quis photoshop nem quis nada até tão mal maquilhado talvez tem look de artista lá está nem quis nem quis tipo mínima produção que apá olha como estou é como estou olha isso foi lançado em abril de 2021 estavas assim na fotografia não não porque é que não deixaste beber água e comer sal durante uma semana depois daquele catex até porque depois daquilo foi uma primeira tentativa tínhamos uma ideia depois tive que tirar outra foto para aí uma ou duas semanas depois pronto foi ali uma situação mas não foi não foi o confinamento para ir cortar o cabelo entretanto porque até continuava a dar consultas era um bocado estranho eu parecia de um momento para o outro com o cabelo cortado quando supostamente não se podia fazer mas não pronto mas foi como foi mas na altura tive também muitas pessoas a dizer isso e eu mesmo sabendo ok eu estou mais gordo é verdade também aumentei bastante em massa muscular mas eu não gostei de ouvir isso e não tenho excesso de peso do ponto de vista do IMC mas não tenho excesso de massa gorda mas eu não gostei de ouvir isso e não tenho nem excesso de peso de obesidade já tive quando eu era criança mas não tenho e não gostei por isso imagina as outras pessoas que ouvem isso durante a vida toda e por isso a tua postura a tua postura perante isso nunca pode ser de censurar de criticar não tu tens que ter um máximo de empatia mas uma coisa é empatia dizeres ok o que está para trás não me interessa vamos resolver o que está para a frente outra coisa é dizeres opá bravo tipo guerreiro guerreiro a confrontar tipo o estigma da sociedade e a enfrentar aí com obesidade mórbida não não quer emagrecer ok não há problema tu estares a incentivar isso ou estás a dizer que isso é saudável aí é que não faz sentido ou tentares romantizar essa situação é que não faz sentido é só isso o que é que estás muito pensando estou a pensar porque eu concordo com o que tu estás a dizer pá mas ao mesmo tempo pá obviamente que se for sabe daquele programa que dá no TLC que são aqueles bacanos que têm 400 e tal quilos é assim porque nem se levantam da cama que estão ali mesmo sabe mas é tipo o Biggest Loser não o Biggest Loser eles ainda se mexem não não é pessoal é pessoal que sai a cama ah sim isso aí eu pá isso aí eu vejo que às vezes estou a passo e vejo e aquilo até me dá um bocado sim tipo não me mete no ismas é demasiado estás a ver é aquele visual que só é fixe em desenhos mais nada não gosto de ver aquilo já se calhar estou a ser preconceituoso em dizer isto mas visualmente numa coisa que eu gosto de ver e não é numa de sentir tipo atração a deixar de ser atração é mesmo tipo visualmente é esquisito ver aquelas pessoas estão pernas cheias de rodelas estás a ver para que ainda me chelar maior vai continuar ainda não está ainda não foi descritivo o suficiente eu posso não mas é verdade tipo e aquelas pessoas querem têm que emagrecer senão morrem porque a maior parte delas se não emagrecer morre e morrem e o programa é à volta disso e morrem durante as gravações ou seja muitas delas morrem durante as gravações pá agora sei lá se tu tiveres mais 20 quilos estás a ver com o que devias ter 20-30 quilos estás aí sem 110 quilos pá é assim eu não vejo mal nenhum em pá as pessoas pá sentirem-se bués sexis com o corpo delas sentirem-se tipo e passarem essa imagem e até poder passar uma espécie de romantização porque estão ali tipo até no ou seja num ponto de vista de nós estamos a consumir aquilo pode estar a parceria estás aqui a dizer que isto é fixe e estás a se calhar a romantizar este modo de vida mas se calhar ou o bacano está só tipo pá a ter a procurar aprovação de pessoas que nunca tiveram e de certa forma isso também ajuda-las a aceitar algumas merdas que têm dentro delas e isso pode ser pá pode estar a romantizar um estilo de vida tipo que não é saudável pode mas ao mesmo tempo também acho que pá acho que não faz mal nenhum também na minha opinião e acho que são um tipo dois pesos das medidas esse discurso surge recentemente numa base de aceitação que é positivo mas a profissão é influencer é influenciar outras pessoas isso é que eu acho influenciar outras pessoas e não no sentido lá está como dizeste muito bem de se sentirem bem consigo próprios e de se sentirem sexos porque lá está é o assunto de cada qual mas se eu agora tiver um comportamento que é claramente pernicioso para mim e o andar a promover com positivo tipo se eu agora te disser olha eu tenho eu tenho este discurso comigo próprio vou dizer eu tenho eu tenho um discurso comigo próprio que é negativo eu tenho pensamentos suicidas para ir ao extremo eu tenho pensamentos suicidas e vou dizer olha tem pensamentos suicidas é mesmo fixe sejam como eu e tenham pensamentos suicidas também não é bom obviamente que estremei a posição o exemplo para dizer que quando promoves um comportamento que tu tens como positivo sim mas vais receber uma reação da sociedade pronto onde é que desculpa vai ao fim não é isso mas isso aí eu concordo porém se as pessoas que têm mais 20 30 40 killings fizerem aquilo que fizeste aqui há uns tempos atrás de falar sobre isso sim percebes não de uma forma de já pessoal mandem-se da ponte estão a ver mas de uma forma de já estou a passar por isto e estou só a falar sobre isso já eu tenho mais eu sou obioso eu sou obesa mas estou a passar por isso e não estou a romantizar mas a cosmopolita você não vai fazer uma capa minha olhar para o fundo da ponta dizer this is it porque é daqui que surge a questão claro sim eu estou eu vou dizer uma coisa se tivéssemos trazer a mesma merda não se falava e eu acho nós percebemos eu acho que as coisas é que podem ser diferentes e cada cabeça uma cabeça porque assim quem é que não diz estás a falar sobre isso há 5 meses atrás estás a ver e que se calhar há alguém que pode estar a ver e dizer que o Chico estava a romantizar aquilo percebes porque se calhar não falaste com lágrimas nos olhos e se calhar não falaste de um ponto de vista porque o que é que é romantizar para mim romantizar uma coisa é diferente para ti é diferente se calhar para o Pedro não há uma coisa tipo e é isto é precisamente inverteres a semântica que é o que é daqui que parte é aquilo que estás a dizer e aí concordamos acho que o Pedro concorda com a aceitação corporal não há problema nenhum já estou noutra pois mas nós nunca saímos dessa aceitação corporal sim promoção de comportamento que não é saudável pronto mas onde é que está qual é a linha qual é o que é que é promover isso é a minha pergunta é não aceitar quando uma comunidade de especialistas diz isso não é saudável é não aceitar que a tua influência sobre outros seres humanos que são influenciáveis por ti precisamente pode ter efeitos negativos na saúde daquelas pessoas ok então se vamos vamos saudar já usares isso olha é tu usares isso por exemplo essa questão até usares essa questão da aceitação corporal para justificar o teu sedentarismo por exemplo já estou a perceber mas imagina que uma pessoa imagina que o Ricardo que tem eu aceito como sou sustentário estou com excesso de peso obesidade ok e tu automaticamente podes fazer podes mas para as outras pessoas muitas das vezes que sejam um bocadinho mais influenciáveis por isso e porque se não há procura de uma certa confirmação e de uma certa validação por pessoas que estejam a passar pelo mesmo que é ok o facto de eu não fazer nada a nível de treino o facto de eu continuar a sedentar depois fumando ou não ou tendo mais ou menos peso porque assim tu podes ter gordura a mais a única coisa que quer dizer lá está é gordura a mais e tu podes até ter gordura a mais porque comes calorias a mais mesmo que até sejam de fontes saudáveis e podes ter pessoas com massa gorda normal e que metabolicamente até estejam más porque a alimentação é desastrosa porque são sedentárias nem mesmo porque fumam muito porque a alimentação é desastrosa e podem ter níveis de glicemia muito elevados e calostróleo e triglicerídeos e outros marcadores como também podes ter pessoas que apesar de terem obesidade claro que depois tendencialmente com mais gordura visceral a coisa nunca vai ser sempre assim mas que até podem estar que é eu estou com obesidade e as minhas análises estão bem para já mas ainda estão bem mas a questão aqui fundamental é tu ok eu aceito-me como sou e independentemente do meu nível de peso e de massa gorda eu pelo menos sinto de ter comportamentos mais saudáveis que é não estou a conseguir emagrecer mas estou a comer melhor não estou a conseguir emagrecer mas estou a treinar ou a fazer mais algum tipo de atividade física ou tu resignaste a essa condição e dizes ok eu sou assim aceito-me e depois tanto faz-se como muito ou pouco ou melhor ou pior e se treino muito ou pouco ou deixo de treinar e é isso contribuir para essa resignação que me preocupa é o momento em que ok eu aceito-me como sou não há problema nenhum mas eu posso tentar mudar para melhor eu vou aproveitar para deixar o repto que se alguém discordar muito viamentemente de nós e quiser convidar uma pessoa que seja ativista destes tópicos que venha e vamos tentar que o Pedro também apareça embora esteja aparentemente cancelado para conversarmos sobre porquê então estamos a desculpar não 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 estamos a falar e cada um está a dizer aquilo que há e não há mais problema nenhuma esta coisa mas eu estou a dizer que o que sabe e até vamos andar todos antes exatamente e quem vai comer mais sou eu não mas ó desculpa eu acho que cada um está a dizer o que pensa obviamente cada um está a dizer sensível no sentido em que há pessoas que podem ouvir isto e nos sentirem muito confortáveis pá mas não é mas vai ser eu não disse sentir desconfortáveis eu disse discordar sim mas mas também podem sentir-se desconfortáveis podem e também podem vir na mesma claro pá não sei acho que eu gosto de achar que existem mais merdas por trás obviamente que concordo mas acho que existe sempre mais alguma coisa por trás e eu hoje estou a dar muito estou com muita compaixão não estou gostando mas se acaso vou dar uma cançada na parede eu vou derrar lá já vai sair mais uma ilustração para ser bloqueada olha por exemplo desculpa diz ou as coisas que eu faço tipo estou a romantizar modos de vida que são me fazem muito bem acho que sou hoje sim mas não é a tua vida que sejam como eu e são ilustrações não é? pá mas porquê então porque uma ilustração não tem menos impacto eu posso querer ter as histórias da ilustração do castro tu tens séries olha tu tens a usar que é sobre lavagem de dinheiros está a romantizar está a romantizar está a fazer uma representação romantizada de uma realidade que é perniciosa correto? correto não é o Tony Montana tipo a sequestrar uma pessoa e a dizer isto é fixe embora uma coisa seja o mal o mal que fazes ao trem e o que fazes a cena dizer isto é fixe transmitires essa mensagem não estou a perceber estou a perceber agora eu vou passar uma coisa estas conversas para mim são muito interessantes este tipo de conversas como é que se pode aplicar aquilo que tu fazes na sociedade mais mundana sem ser aquela ou seja se calhar há pessoas que vão estar a ver isto e vão estar a dizer aquilo que tu disseste na primeira parte que não me fazia que estavas para ali a falar estás a ver é muito está acordado não fazia está para ali a falar não me fazia nada se calhar para eles é super importante saltem para o segmento gordofóbico não foste tu gordofóbico estou chubby estás a ver eu sei usar roupas é verdade que é um grande skill que tu tens eu sei usar roupas por isso estou com mais 15 quilos qual que devia estar não sei tens que ir a uma consulta do Pedro uma vez fui mas parei num bar a minha clínica é lá do McDonald's curiosamente as pessoas sentem-se culpadas e as metem-se na baranda de Vinópolis olha o ovo já vem vai ligar hoje e dizia ele que não apanhava pessoas já aconteceu que essa foi assim nada estratégico que é eu às vezes quando só tenho ali meia hora para almoçar muitas das vezes só me resta ir ao McDonald's ao lado e normalmente quando vou não é que eu precisasse de justificar mas normalmente quando vou eu quando quero comer calorias a mais ao menos escolho um bocadinho melhor as fontes tipo um hambúrguer de McDonald's não é coisa que me ancha as medidas por isso guardo mais isso para o fim de semana quando vou eles têm lá saladas têm lá sopa têm lá os nuggets pronto sim prefiro comer cabrito e vitela e leitão e tripas ou o Ronaldo porque não tem nada mas uma das situações mais hilarientes que já me aconteceu foi eu fiquei só com uma hora para almoçar porque a paciente em questão também se tinha atrasado encontraram-se e foi com a filha e eu fiquei só com meia hora tipo já estava ali mal disposto e chateado só podia ir almoçar ao Mac estou lá a escolher as coisinhas do Mac eu quando vou ao Mac é sempre cola zero ou pelo menos durante a semana cola zero e aquelas saladas que eles têm lá uns nuggets para meter ali um bocadinho mais proteína e fechos mas quando estás ali ninguém sabe o que é que tu vais pedir quando estás na fila ou quando estás ali a escolher nos ecrans e mal saio as primeiras pessoas com as quais eu estou a sair da fila foi exatamente as pessoas que tinham acabado de sair da consulta foi de 11 opá foi oh doutor eu não consegui me acrescente cheio de molho de barba que eu nos queixo não consegui não e eu vi as lá mas elas também me viram lá a mim ou seja foi ali um bocado pronto e depois infelizmente não por causa disso se calhar ou por causa de outra situação qualquer depois nunca mais voltar também depois eu tenho pena porque depois gostava até de ter falado sobre isso com elas mas pronto mas qual o problema dos seus nutricionistas ou Fernando Santos fuma tabacada nenhum mas eu faço coisas piores mas é uma coisa não é faço coisas muito piores mas eu prefiro aliás eu como todas as pessoas tenho 14 almoços e jantares em cada semana 7 almoços 7 jantares as únicas coisas que eu coloco no Instagram sim pronto e eu não costumo comer assim tipo esses pratos sem ser nessas circunstâncias as 3, 4 coisas que eu ponho por semana de comida que como não é o bife de peru que comi hoje com rúcula e arroz nem é o peixe cozido nem é não é o meu jantar de sábado o meu almoço domingo as tascas onde vou hoje fomos ali a jantar que nunca tinha ido ao sítio em Gondomar que tem um fetiche com o animal que vais comer aquele caldo de nados da aborrita e a sã de leitão porque eu só ponho essas coisas que por um lado são mais desequilibradas mas ao mesmo tempo mais tradicionais se for comer a um sítio de uma estrela mistela ou de cozinha de autor também não vou pôr porque isso aí é mais quase ou pelo menos tem outro perfil pessoal se calhar nesse plenho mas não vou pôr essas coisas porque isso aí é mais show off e pronto achas? em alguns casos sim se tu me deixas ao prato e me identificares no restaurante é comida real se tiver qualidade também não é essa a questão que me iniba de pôr mas o que eu tento fazer pelo menos no perfil profissional é exatamente isso que são coisas mais tradicionais ao fim de semana para as pessoas ver não mas eu posso ter uma vida saudável e emagrecer se for esse o objetivo e comer rojões e comer papas de sarrabulho e comer tripas e comer leitão e comer essas coisas tuas é assim é assim o conteúdo por isso é que eu prefiro comer isso do que fast food artigos do público e tainá explica-me como é que antes não te esqueças dessa pergunta só antes que isto fique muito perdido no tempo é preferível comer nuggets a comer hambúrguer? neste caso em concreto estou a dizer esta questão em concreto é porquê? porque eu comendo hambúrguer invariavelmente já vou ter ali o pão e já vou ter ali depois pode ter mais queijo e mais bacon e os molhos etc os nuggets claro também são fritos é verdade mas ao menos tens ali uma fonte proteica mais concentrada e aquelas saladas que eles têm lá sim mas isso pois aquilo é uma mistura de frango e frita pronto vai ter sempre um bocadinho mais gordura e aquelas saladas que eles têm lá que tem lá uma de atún e a de frango aquilo também só vai ter ali para aí vinte e poucas gramas de proteína se eu meter ali mais aqueles quatro nuggets aquilo compensa mais um bocadinho por isso é que eu peço tudo menos a salada a minha pergunta para ti Pedro estamos com que tempo? uma hora e cinquenta pronto é se calhar fecha-se que é como é que tu que como é que uma página de nutrição não nutricionismo seus burros do caralho como é que uma página de nutrição de nutrição sim faz um antes e depois faz pá chegou a uns números bastante bastante bons sobretudo para Portugal sim trinta e tal mil seguidores a verem aquilo que tu fazes tirando os restaurantes Michelin que tu vais não porque eu isso aí até nem até nem coloco lá mas a mim o que me porque assim tu tens nutricionistas com mulheres e homens mas sobretudo mulheres porque também há mais nutricionistas mulheres com muito mais seguidores em que das duas uma dedicam-se muito mais à causa porque eu faço post quando me apetece não tenho eu nem vejo quantas pessoas é que veem as stories não vejo nunca fiz publicidade a nada ou seja trata aquilo de uma forma não profissional porque claro que aquilo é a minha divulgação profissional mas eu não ganho dinheiro com as redes sociais claro que depois as pessoas veem aquilo podem marcar consultas mas diretamente não ganho dinheiro com aquilo por isso faço não tenho nenhuma estratégia de comunicação não e até já tive muitos pedidos pessoas aquelas empresas que fazem essas coisas e sempre quis manter aquilo o mais meu orgânico e tradicional possível as páginas que normalmente têm mais seguidores que é ou pessoas que estão muito mais vezes na televisão e nos mídias do que eu que normalmente só vou quando lanço os livros porque tens que fazer sempre aquela promoção normal ou que fazem muito mais receitas e que põem muito mais produtos e como é lógico as pessoas são e é válido as pessoas vão lá e seguem a página e têm um grande feedback porque são pessoas que trabalham aqueles conteúdos especificamente para as redes sociais eu não faço isso por manifesta falta de tempo nem vou entrar para contratar ninguém para fazer aquilo por mim porque para fazer isso tinha que deixar de trabalhar basicamente é uma coisa que não faz muito sentido porque já tenho uma lista de espera gigante para consultas não vou ainda passar mais tempo a produzir conteúdos para as redes sociais ou que mostram mais o corpo que também acontece e por isso eu não tenho lá nenhuma foto quando tenho até um tom mais irónico e sarcástico a mostrar as minhas gordurinhas ou o abdominal que já não existe ou a gozar assim com algumas nutri barra influencers a mim o que me satisfaz é ok eu consigo ter aquele número de seguidores com uma coisa que é totalmente sendo nas redes sociais que é totalmente anti-redes sociais pelo menos da forma que nós as conhecemos agora ok por isso satisfaz também houve ali um efeito sei lá a Cristina Ferreira porque houve ali acho que foi no início de 2018 foi mal a Cristina Ferreira entrou na SIC e o programa estreou numa segunda quando ligou o Marcelo quando foi lá o Luchelipe Vieira aquela coisa toda os bandidos todos e o Pedro não foi lá e eu não fui na segunda mas fui na quarta ou seja depois daquilo era quase um desafio posso perder 3 quilos em 15 dias e depois também deu ali uma uma confusão toda pronto e eu na altura aí sim foi aquele período com nível sei lá estatístico na altura já devia estar com 10 mil seguidores mas na viagem de Lisboa para o Porto de carro quando voltei a mexer no telemóvel a ir ao Instagram tinha mais 5 mil seguidores e foi assim aquele grande boom mas lá está aquelas pessoas que seguiram naquele momento deviam estar a contar com uma pessoa completamente diferente do que aquela que depois foram encontrar a nível das coisas que partilhava e tudo e a partir de se calhar grande parte desse até os fui perdendo por isso mas lá está mas para mim a parte das redes sociais é eu pelo menos ali consigo ter ao contrário de grande parte daquilo que existe que é tu nas redes sociais normalmente só mostras o melhor de ti mostras os dias em que treinaste mostras a refeição saudável que fizeste mostras os 10% ou os 20% mais saudáveis que tens ou aquilo que queres mostrar eu ali tento fazer exatamente o oposto eu se não for a minha PT a treinar a fazer vídeos no meu treino tipo eu nunca puse o meu telefone a filmar e às vezes até mal porque ele sabe até mesmo a nível crossfit posturas e coisas tipo eu estou a me borrifar literalmente para isso aquilo do outro lado para fazer o meu treino e ir embora não estou tipo a filmar-me a fazer aquelas coisas todas e por hoje está pago e essas coisas todas faz a Marta por ti às vezes aparece a minha avó e depois o Pedro nas histórias da Marta sim a avó olha por exemplo quando é a minha PT que também faz e muito bem para divulgar o trabalho dela eu partilho e gosto de ver pronto mas faço sempre isso mais na ótica tipo da palhaçada ou seja para mim o Instagram neste momento é para além de divulgação profissional é para eu próprio me rir e tenho até grupos quer com outros amigos que é com nutricionistas e não só para nós nos rirmos diariamente com o nível de cringe que existe seja por parte de colegas seja de outras coisas que é dá luz dá luz aos meus dias quem seja este recado dá luz dá luz aos meus dias que é aquele momento entre as consultas que eu faço ali aquele scroll e parto-me a rir com uma cena que não tem com o grau de falta de noção que existem algumas coisas por isso para mim neste momento é mais um divertimento do que propriamente profissão é que afinal mais uma pergunta não é a pergunta é só um aviso a todos os instituições de Portugal se não estão no grupo do Pedro são gozados pelo Pedro estejam na tia e comportam não é um grupo muito reduzido que nós partilhamos ali algumas sim sim agora isso já cortou ou Cláudia Fita és tu não é um grupo não é um grupo não é um grupo Tchau.